Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Nós vamos dar continuidade à sessão do dia 15 de outubro de 2020 da primeira turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão do CAF. Nós continuamos ainda analisando os processos que estavam pautados para a sessão da manhã. O próximo processo a ser analisado é o item 202 da pauta, o processo 10.283.720.653.2010.13, recorrente séculos da Amazônia, indústria e comércio S.A. O relator é o doutor Gerson Terodoro Alpix, a quem eu já passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de recurso voluntário apresentado contra a corda, da 16ª turma da URJ São Paulo, em 2019, que deu parcial provimento à impugnação protocolada em 14 de outubro de 2010. Volta de infração lavrado em 15 de setembro de 2010 foi lavrado para exigir de um impugnante multa regulamentar por omissão ou prestação de informação inexata e incompleta, no valor de R$ 1.241.250,05. Terão como data de referência a data de 10 de junho de 2007, nos termos dos artigos 11 e 12, inciso 2, da lei 8.202,91. E a validação da planilha provisória 2158-34-2001 e reedições. O valor lançado foi calculado aplicando-se o percentual de 1% sobre a receita bruta da pessoa jurídica informada na DIPJ 2008, no valor de R$ 124.125.005,19. No termo do relatório fiscal, a recorrente teria apresentado arquivos magnéticos com notas fiscais omitidas na quantidade de 223.926 notas fiscais omitidas. E aí, como consequência, o contribuinte foi notificado por nota de infração, foi constituído caixa tributária, com multa regulamentar, originalmente com 5%, mas limitada a 1% da receita bruta. E aí, nesse contexto, a contribuinte naturalmente impugnou, atacou o número alegado pelas autoridades, no que se refere ao número de notas fiscais omitidas, reconhecendo que o artigo entregue pelo contribuinte que a agente fiscal continham erros ou omissões referentes a apenas 321 notas fiscais, que totalizariam o valor de R$ 1.110.501,42. A DRJ, na análise dos documentos apresentados, já em sede de impugnação, concluiu que assistiria razão ao contribuinte, considerando que os autuantes efetuaram a análise incompleta dos documentos apresentados pelo contribuinte. E aí, nesse contexto também, o contribuinte se adiantou e fez o pagamento da multa em relação a R$ 55.525,07, já com a redução de 50%, que totalizaria, na leitura do contribuinte, o valor de R$ 27.762,54, acrescido ainda de R$ 277,63 de juros de mora. Nesse contexto, a DRJ deu parcial provimento e considerou o valor apresentado pelo contribuinte, afastando aí os valores relativos a 1% da recita bruta. Só que aí, a DRJ considerou que não houve a comprovação do pagamento antecipado pelo... o recolhimento da multa antecipada pelo contribuinte e abriu o novo prazo para que o valor fosse recolhido com a redução de não 50%, mas 30%, que perfazeria o valor de R$ 38.867,54, com acréscimos legais. E é justamente esse o valor discutido no presente processo. E aí, naturalmente, o contribuinte entrou com o recurso voluntário e é nesses termos o relatório, presidente. Ok, doutor Gerson, pode passar para o voto. Bom, no voto, eu considero que o recurso é tempestível e cumpre os demais quesitos da admissibilidade, e, portanto, eu dele conheço. No mérito, verifica-se que o objeto do recurso voluntário é a discussão do valor remanescente em controvérsia de R$ 55.525,07, considero não impugnado, inclusive, conforme informou com o recorrente, que já foi objeto de recolhimento prédio. Então, na minha leitura, presidente, o contribuinte já apresentou a comprovação de que houve recolhimento no prazo da impugnação, reduzindo o valor de 50%, já calculando a redução de 50%, e, portanto, assiste razão, na minha leitura, ao contribuinte em relação a essa questão. Ele apresentou o comprovante posteriormente, e, ainda que, considerando o artigo 16, próprio 4º, do Decreto 72, 3, 5, traço, barra 72, eu considero que, em prol do princípio da verdade material, e também em face do documento ser cabal para a comprovação dos fatos, eu conheci também o documento. Uma vez que foi reconhecido que na data do dia 14 de outubro de 2010 foram recolhidos os valores de R$ 27 mil, R$ 762,54, com também os juros de mora, e mais R$ 2.656,87 de multa de mora, tendo, portanto, cumprido o valor de 50% da redução da multa, eu votei por dar provimento ao recurso, e reformar parcialmente o acordo recolhido. É como voto, presidente. Perfeito, Dr. Jefferson. Deixa eu só entender, então, ele... Eu disse que paga... Porque quando ele paga nos 30 dias da ciência do valor de inflação, tem redução de 50%. Se ele paga nos 30 dias depois da decisão de primeira instância, tem redução de 30%, assim que está na legislação. Ele pagou nos 30 dias da impugnação, foi, a da RJ não aceitou? Sim, exatamente. Ele impugnou e pagou. Defendendo os 30 dias da ciência do alto de infração. Exatamente, é. Mas por que a RJ não considerou, hein? Pois é, no acordo da RJ, considerou-se que não havia havido a comprovação do recolhimento. E aí, no recurso voluntário, ele trouxe a comprovação. Tá certo. Ficou bem claro, então. Senhora, essa palavra está papitada. Eu não entendi. Por que a RJ não quis aceitar? Pois é, né? Ela deveria ter procurado de ofício, porque ela pode fazer isso. Exatamente. 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 Eu achei estranho também. Muito estranho. Bom, senhores, podemos votar? Eu estou nem... Estou terminando aqui de... Ah, pois não, espera então. Tudo bem. Só mais um pouquinho, por favor. É, porque esse dado, o próprio jogador da DJ, ele tem acesso ao sistema de pagamento, não... Porque essa redução de 30%, 50% é uma lei, né? Não depende nenhum de um ato concessório para justificar essa redução. Então, quer dizer que a parte controvérsia é só esses 55 mil que o Continuente diz que pagou, não é isso? Sim. É uma coisa que ele discute, né? Exatamente. A questão anterior, eu só fiz o apanado geral para contextualizar o problema. Mas a questão do recurso voluntário é esse valor que está sendo cobrado com a redução que estaria sendo cobrada no prazo da cobrança migável de 30% de redução ao passo que o contribuinte que já recolheu para as impugnações importantes o rejuntamento de 50%. Jeff, só vou dar uma sugestão num tão dispositivo no final, na conclusão você fala para o valor já recolhido e comprovado a título de multa indica as foras que está esse documento porque isso aceita bastante na execução do acordo. Qual é o valor que você está aceitando agora, está entendendo? Só indicar as foras, está entendendo? Não estou dispositivo. O valor já recolhido e comprovado quando é título de multa de mora as foras estáis. Pronto. É. Inclusive, colocar o valor, né? 50% de mil. E a sua estada, como é que é? É, bom... É, bom... Só achar, senhor. Só, pois não. E cara, engraçado Quando começou Estava bem a internet Aí a minha internet caiu E aí Quando eu voltei Já tinha começado A gravação que eu fiz Não foi exatamente do início Não teve problema Estou gravando O que eu vou ter que tomar cuidado É quando para a gravação Nós não podemos falhar O comprovante está na folha 574 Pronto, coloquei Só as folhas 574 no valor tal Acho que já posso colocar Em votação Só olhando aqui O que a DRJ fez Só fala o seguinte Todavia não foi juntado aos autos Com o comprovante de tal pagamento Que deverá eventualmente ser objeto de cobrança imediata A respeito dos 55 Ele simplesmente fala isso Porque na realidade Esse direito dele De redução Do pagamento Que está pago Se amortizar E depois ele teve um julgamento nosso Está certo? Isso é uma lei Isso é automático Isso é atividade de cobrança Está entendendo? Então A DRJ não acreditou Não acreditou que ele teria Exatamente E acho que a cobrança surgiu Porque ela falou o seguinte Que deverá Só que ela fala Eventualmente Ser objeto de cobrança Não verificaram o pagamento E cobraram Se está no processo Vamos à votação Doutor Nelson Acompanho o relator Doutora Gisele Acompanho o relator Doutor Alexandre Doutor Alain Desculpe Doutor Alain Acompanho o relator Presidente Doutor Alexandre O próximo item da pauta É o item 203 O processo 10.280.674.183.2009.36 De gralha azul Participação limitada Esse processo foi retirado de pauta Por solicitação do patrônio O item agora é o 204 É o processo 10.840.720.951.2016.36 Que é Santa Sofia limitada É microempresa O relator deste processo É a doutora Gisele Acompanho o passo a falar Obrigada, presidente Vamos lá Já está lá no Na pasta Bom, aqui se trata de indeferimento De pedido de opção Pelo regime do Simples Nacional Referente ao ano-calendário de 2016 Ele é calcado no artigo 17 Inciso V Da 1.2.3 Em razão da existência De débitos não previdenciários Perante a receita Cujas exigibilidades Se encontravam suspensas Inconformada Com tal deliberação A contribuinte apresentou Uma manifestação Alegando em síntese Que os débitos Foram pagos No prazo legal Em vista do que postulou Em subsistência Do ato administrativo Como principal elemento Da solicitação Da solicitação Pelo Simples Nacional E foram pagas Dentro do prazo legal Que os débitos Que constaram Do indeferimento Do pedido Datado de 16.2 Foram os exatos Recolhidos Mas continuam Constando de forma equivocada Na base da receita Para comprovar o alegado Cuida de juntar Os DARFs pagos Em 28.1 de 2016 Para além do relatório fiscal Obtido no próprio site Da receita E a ICND Federal, Estadual E Municipal Do período É o relatório Passo ao voto Tá, presidente? Foi bom O recurso voluntário É tempestivo Cumpre os demais requisitos E razão pela qual Ele toma o conhecimento Passo a apreciar Então, conforme relatado A controvérsia O gerente De verificar Se de fato A época do indeferimento De opção Do simples nacional A hora recorrente Tinha, de fato As pendências apontadas No relatório E ou se procedeu A regularização Tempestiva Das mesmas Evidenciou Que a contribuinte Comprovou Que procedeu A devida regularização Muito antes Do prazo De 30 dias Contados Da data Da ciência eletrônica Do indeferimento Da opção Do simples nacional E mesmo Que se tente Aplicar A interpretação Limitativa Constante Do artigo 6º Da resolução Ainda Esta data Limite Para o saneamento Das pendências De acordo Com a resolução Vejam Que todos Os débitos Relacionados No termo De indeferimento De e-mail Datado de tal Foram devidamente Pagos Pela contribuinte Estou com problema Em 28 de 2016 Confira Aí eu até Pus Bom Aqui Então o que Que eu fui Trazendo Eu trouxe O termo De indeferimento Trouxe os débitos Relacionados Relacionados O nome E a data Que assim Vocês conseguem Visualizar E todos Os DARFs Devidamente Recolhidos E se vocês Ampliarem Os DARFs Até conseguem Verificar Essa data Que eu coloquei Do pagamento De 28 de 2016 O fato é que Não deu tempo De processar Sistemicamente Eu até Pus todas As vias Aqui Para ficar Bem claro Diante Do conjunto Probatório Apresentado Ficou claro Que não havia Um débitos Em aberto E impeditivos A adesão Do exposto Voto No sentido De conheça Do recurso Voluntário E dá-lhe Provemento É como voto Oi doutora Gisele Ele não tinha Apresentado Isso na Incubinação Foi Não lembro Presidente Foram tantos Casos Espera um minutinho Até esse processo Na textura Turma da DJ Fortaleza Era da minha turma Deixa eu olhar Eu vou até olhar Eu fiz questão De trazer as provas Para não ter Muita dúvida Se está aprovado Não tem dúvida Não sei por que Mas enfim Espera aí Deixa eu ver O contribuinte Poderá Sanear Eventuais Pedências O problema É que na hora Pelo que eu Que eu me lembre Como ele fez O pagamento 28 do 1 Esse indeferimento Foi datado De 6 do 2 De 2016 Aqui Ainda assim A DRJ Poderia ter visto Realmente Porque A linha Dela É que foi Intempestiva Poderiam acenar Mas eu não entendi O que é da intempestiva Não estou lembrando Espera aí Deixa eu abrir o processo Mas fato é que Está tudo provado Não tenho Menor dúvida Realmente Não dá para entender Esse volta A DRJ Porque ele diz assim É É que eu me lembro Ele não viu mesmo Ele diz assim Compulsão de usados Verifica-se que o processo Se encontra Devidamente instruído Com cópia De pesquisas Ao sistema CF Fiscalização Eletrônica Aqui tem As informações Dos pagamentos Cuja leitura Nos permite concluir Que os débitos Em questão Foram recolhidos No dia 28 De janeiro De 2016 Pelos valores Originais Né Dessa forma Não quitaram Integramente As dívidas O que somente Veio ocorrer No dia 28 De março Após o prazo Data em que Foi obtida Sem ter Apresentada Pela defesa Para quem viabiliza O atendimento Então ele pagou Não pagou Com os acréscimos legais Então é isso Né Não Peraí Ele pagou O que o Nerson Tá dizendo É isso Né É o que dá Entender Mas eu não Eu não Não O que eu me lembro Ele pagou certinho Tudo no dia 28 Porque eu cotejei todos Peraí Tem até um Que dá certinho Que você consegue Ver o Que eu acho Que é o 7 Você vê certinho Se vocês olharem Na tarjeta do banco Aqui Dos comprovantes Ok Não Mas ele tá falando Aqui no pagamento Dia 28 de março 2016 Isso volta É do Mauro Sérgio Com esse jogador Eu não presidi Essa sessão não Que é o livro Tava olhando aqui Ele já tá de férias É Eu acho que Vamos ver aqui Os darts Provavelmente foi pago Pelo valor original Sem os acréscimos Eu acho que é isso Eu puse O DERF Tá até aqui no processo Ele não tá com acréscimo Não, é verdade O problema desse É o valor É a diferença Por depois da data Essa aqui é a questão O Mauro é bem criterioso É verdade Aí o problema São os acréscimos São os acréscimos Vocês têm razão Eu não me atentei A isso Porque Na minha cabeça Na hora que eu fui Bater os darts E tudo Eu não Realmente É isso mesmo Porque na hora que você vê Um por um Eles estão todos O principal Até pus no processo Tá aqui no meu voto Sim, eu vi Falou pelo jeito É O que ele O que gerou A manutenção Pela DRJ E a consequente A falta dos acréscimos Foi a falta dos acréscimos Mas peraí Vamos ver a data Porque ainda Que ele tenha regularizado Em 28 de março 28 de março Ainda assim Não vai ter Deixa eu ver A questão Da data Da ciência dele E aí aquela tese Que a gente Pode vir a discordar O O indeferimento Foi em 16 do 2 Então Aqui 28 de março Quando ele regularizou Já tinha dado Mais de 30 dias Do indeferimento É Então Eu vou ajustar Para Para negar Provimento O contribuinte Só diz Que pagou Antes Do indeferimento É Só diz isso Porque daí É aquela contagem O indeferimento Foi em 16 do 2 Tá Se a regularização Aí a DRJ Até confirma Isso Que foi em 28 do 3 Que seria justamente Essa diferença Então Das Dos juros Né No outro Tem juros No outro Tem juros É Se a gente Somente Veio Exarimento Em data Que foi Obtida A CNID É Isso Mesmo Não Quitaram Integralmente Que somente Veio Ocorrer 28 do 3 É Não tem jeito Aí eu negaria De qualquer forma Ainda que Pela outra Tese Também Teria vencido Tá gente Eu vou Nesse sentido Então ficaria Que você negar Provimento A recurso Voluntário Pelo fato Da diferença Ser pago Em 28 de março E não Você explica Aquela tese Até que a senhora Lançou Da vez passada Agora Eu fiquei Numa dúvida Que Porque os débitos Parecem ser multas Por atraso Mas ela tem Vincimento Né Aí tem Acréscimo Tem acréscimo Tem acréscimo Pelo menos Isso é muito comum Viu Isso é muito comum Ele paga só o principal Ele acha que não tem juros Como existem outras multas Que não tem juros Eles acham que a tributária Não tem juros Pois é Pois é Não Que tem Tem Isso é muito comum Ele paga só o principal Tá entendendo Acho que até dá boa fé No contribuinte Sim, sim Com certeza É porque conforme eu falei Em outros Em outros tipos de multa Às vezes Eu acho que isso foi Que incluiu a doutora Gisele Quando ela viu Muito provavelmente sim Na hora Saiu a multa Pagou Né Isso A gente olhou Mas acho que foi mesmo Porque foram tantos Os casos Gente Eu devo ter Sete de simples Então assim Eu acho que deve ter sido Exatamente isso Mas realmente Mas realmente Tem juros Sobre a multa Não vai ter jeito Se ele E isso aliado ao fato Que o contribuinte Em um momento Ele vai citar Que recolheu Isso em atraso Pois é Ele não cita Não cita Porque a gente fica Passa Digamos assim Passou batido Exatamente Não, por isso que está certo É justo Se as diferenças São justas Porque realmente Acho que o presidente matou Quando eu vi a multa Recolheu Bateu Eu esqueci Está tudo claro Ele está bonitinho Os valores pequenos Até Eu fui bom dos dados Porque eu estava super convencida Que estava tudo bem Ela induz ao erro Não sei Então pronto Podemos passar para mim Então vai ficar O voto da doutora Gisele Ela nega provimento Porque o pagamento No dia 28 de março Depois Dentro até daquela tese Que ela defendeu Também não dá Vamos à votação Doutor Nelson Pois é, senhor presidente É lamentável Porque o ponto 20 É regular Paga o tributo Regularmente E a gente sabe Que essas coisas Essas multas de atras Às vezes Bom Mas infelizmente A gente tem que Aplicar a lei Não parece ser Um caso assim De exceção Eu acompanho A relatora Com um voto ajustado No sentido de Negar provimento Ao recurso Doutor Alain Presidente Eu também Acompanho a relatora Com voto ajustado Para negar provimento Ao recurso Tá certo Doutor Alexandre Também acompanho A relatora Presidente Doutor Figênio Também, presidente Eu acompanho Para negar provimento Doutor Jefferson Acompanho a relatora Presidente Doutor André Também acompanho Presidente Eu também acompanho A relatora E ficou da seguinte forma Acordo os membros Do colegiado Planalidade de votos E negar provimento Ao recurso voluntário O próximo item Da pauta É o item 205 É o processo 13-016-720-068-2018-19 É de arce Transposta imitada O relator O doutor Jefferson O doutor Jefferson Teodorovics Aqui ele já passa a palavra Obrigado, presidente Bom, é o caso De exclusão De simples nacional Em face de débitos Não pagos Não pagos no prazo legal Basicamente A impugnação Ela se refere Ela ataca O auto declaratório De exclusão Do simples nacional E alega o contribuinte Que em 2018 De 15 de fevereiro de 2018 Foi informado O termo de deferimento Mas alegado Que teve ciência Apenas em 23 de 2 de 2018 E aí Protocolou A impugnação Tudo bem Em síntese O contribuinte Alegou Na sua Na sua impugnação Que a exclusão A ilegalidade A exclusão Do simples nacional Foi ilegal Os termos previstos Do artigo 17 Inciso 5 Da lei 1, 2, 3 Considera também Sanção indireta Sanção política Para o adipramento Da obrigação tributária Menciona O julgado TRF Da primeira região No mesmo sentido Considerou também A exclusão Com medida Sancionatória E contraria Na leitura Do contribuinte O artigo 146 E também O 7, 0 Da constituição Basicamente O contribuinte Ele teve Esse pedido De exclusão Do simples nacional Indiferido De inclusão Indiferido Conforme também Em termos de deferimento Da opção Do simples nacional Da data já mencionada Apresentando Manifestação De inconformidade Alegou Que Naquela ocasião Em que tanja Os débitos estaduais Que o parcelamento Da dívida Já foi realizado E teria ficado E teria ficado O restante De apenas 12 parcelas O que a primeira Já paga No prazo Estipulado Quanto aos débitos Federais Informou Que estavam Sendo tomadas As devidas Providências Para tentar Fazer o parcelamento Para que o parcelamento Da dívida Fosse realizado Afirma Na manifestação Que o procedimento Seria ilegal E constitucional Porque decorre De dívidas Tributárias E seria Uma sanção Indireta Para o cumprimento Da obrigação Tributária E por fim Requeria a sua inclusão No simples nacional O acordo O da DRJ Negou o provimento Por unanimidade Com fundamento Também no artigo 17 Inciso 5 Da lei cumprimentar 123-2006 Por considerar Que havia débitos Tributários Cuja exigibilidade Não estava suspensa Até o prazo legal E manteve O termo de deferimento Impugnado Na resposta No recurso Ele repisou Uma parte Dos seus argumentos E apresentou Alguns novos Mas basicamente Em síntese Ele manteve A alegação De ilegalidade Constitucional Do artigo 17 Que preencheu Equivocadamente E aí uma informação Nova A GPDA S Inserindo informações No campo de imunidade Por ausência De campo específico Para inserir Em a forma de pagamento A compensação De valores devidos Por crédito financeiro Pedindo também A suspensão Da exclusão Do simples nacional Em face do recurso Voltar Nos termos Artigo 15 Inciso 1 do CTN Afastar também A responsabilidade E a solidariedade Dos sócios Pedindo também Que o contribuinte Fosse intimado Para juntar Todos os documentos Comprobatórios Para demonstrar O pagamento Em nível recursal Pede que o processo Seja respeitado Nos termos No artigo No artigo No artigo No artigo 38 Apresentado O artigo 15 Fosse intimado Nem é possível Inconstitucional No artigo do CTN Detente Se quer confirmar Seria posterior Com combinação específica Nos termos Dos artigos 14 1516 e 17 Do decretos 72 35 E mesmo que Se o processo Se aplicava No artigo 16 Não há como Confirmar Tais informações Porque eles não foram Juntados ao processo Portanto Nesses aspectos Eu não posso Conhecer Os aspectos Levantados Na peça Recursal Então essa é a parte Das preliminares Presidente Agora vamos seguir O método O método É mais simples Da exclusão Do simples Nacional Por débito Cuja exigibilidade Não esteja suspensa No artigo 17 Inciso 5 É claro Que não pode Recolher impostos Contribuições Na forma do simples Que possua Débitos no INSS Ou em Fazenda Pública Federal Estadual Municipal Cuja exigibilidade Não esteja suspensa O próprio contribuinte Afirmou Que admitiu Que haviam débitos Federais ainda não pagos Mas em negociação E a DRJ verificou Que até o mês De julho de 2018 Os débitos federais Ainda não tinham sido Pagos Objetos de parcelamento E aí vem também A questão Da alegação De inconstitucionalidade Do artigo 17 Inciso 5 No qual Foi considerada Sanção política Nesse caso Eu aplico A súmula 2 Do CARF Também Lembrando que A questão Ela foi Já discutida Em sede Do STF Em repercussão Geral Tema 363 Que pronunciou-se Acerca da constitucionalidade Do artigo 17 Esse Integimento Também foi Reproduzido No CARF Então pelas informações Constantes nas folhas 17 e 23 Que justificam A exclusão Da contribuinte Constata-se Que haviam débitos Decorrentes do Simples Nacional Que não foram pagos E cuja exigibilidade Não havia sido Suspensa Nos anos Paralindários 2016 e 2017 O motivo pelo qual Houve um Indeferimento Da opção Do Simples Nacional Como esses Hábitos Não foram Regularizados No prazo Do artigo 31 Da lei Comentar 1, 2, 3 Entendo que assiste A razão A DRJ Pela manutenção Do definimento Da impugnação Então Diante do exposto Eu voto Para Primeiramente Conhecer Parcialmente Naquilo que Não restou Precluso E no mérito Negra o provimento Do recurso Do vontade É como voto Presidente Ok doutor Jair Está perfeito Seu voto Eu só não entendi Onde é que ele Arranjou esse argumento De afastar a responsabilidade Solidária dos sócios No ato Ele só levantou Mas eu não achei Talvez Tenha um alto De infração Que tenha saído E posteriormente A exclusão Ele teve o mesmo Ele teve o alto De infração Posterior Eles pegam A mesma defesa Essa matéria É totalmente estranha É um processo Realmente Senhores Está bem claro Para mim Quero discutir Podemos votar Votar Doutor Nelson Acompanhe Doutor Gisele Acompanhe Presidente Doutor Alexandre Doutor Alain Perdoe Doutor Alain Doutor Alexandre Acompanhe Presidente Doutor Efigênio Acompanhe Doutor André Também acompanho Eu também acompanho Ficou da seguinte forma A cola dos membros Do colegiado Por unanimidade de volta E incoercer parcialmente O recurso voluntário Para no mérito Negar provimento O item próximo 206 É o processo 13 820 720 184 2017 72 É de renovar A indústria Comércio de produtos Para a piscicultura Limitada O relator Também É o doutor Gerson A que eu passo A palavra Opa Obrigado, presidente. Vou só já seguir aqui com o meu relatório. Então, também, trata-se de exclusão do Simples Nacional em fase de indefendimento do prazo de regularização. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo da DRJ-JFE que manteve a exclusão da recorrente da opção do Simples Nacional com fundamento do artigo 17, inciso 5 da Lei Comunitaria 123-2006. Em fase de indefendência e débitos não previdenciários, não pagos pelo recorrente, conforme consta o termo de definimento da opção pelo Simples Nacional, as folhas 14. Eu produzi aqui uma parte aqui para mostrar aqui o valor que estava descoberto, digamos assim. Segundo informa a própria contribuinte, a exclusão do refis teve como fundamento o artigo 5, inciso 2 da Lei 9964-2006. Nesse aspecto, o contribuinte na impugnação alegou que a exclusão do Simples Nacional, por sua vez motivada pela exclusão dos refis, estava sendo parcelado e havia solicitado o reestabelecimento do refis. Alega ter regularizado todas as pendências fiscais até o dia 31 de janeiro de 2017, motivo pelo qual não deveria ter sido mantida a exclusão do Simples Nacional. Alega também que não foi notificado o significado da exclusão do refis, o que teria violado a ampla defesa. O acordo recorrido da DRJ, com base nos artigos 16 e 17 da lei cumprimentar, no artigo 6º da Resolução 94 de 2011, negou provavelmente a impugnação, acrescentando que pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e contribuições à ME ou EVP, que possui débito conjunto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. O processo não se ativo, as foras 165 do processo virtual, consta que o pedido de revisão e extinção da dívida formulado pela contribuinte em 5 de janeiro de 2017, tendo como motivo a prescrição da inscrição número 8039703152-5, foi indeferido. Consta ainda que a contribuinte aderiu a refis em 28 de 11 de 2000, mas sendo excluída em 2015, em outubro de 2015. Em 2017, o contribuinte formulou um novo pedido de revisão de dívida, motivada por defesa na revisão dos débitos parcelados, no qual a lega que não foi modificada a exclusão do refis, não podendo exercer o seu jeito de defesa. As foras no 94, no processo virtual, esse novo pedido foi também deferido. Por outro lado, no processo administrativo, 19-608.000160-2006-41, o processo virtual foi analisado a impugnação e a exclusão da refis da empresa apresentada em 2017, sendo também definido o requerimento formulado por intempestivo. O pedido de revisão da exclusão do refis apresentado intempestivamente não se encaixa nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do caixa tributária específicas e especificadas dos artigos 151. Então, restou comprovado na leitura do acordo que a situação do contribuinte até dia 30 de janeiro de 2017 não estava regularizada e não houve a comprovação da regularização dos débitos motivadores do seu indeferimento em tempo hábil, motivo pelo qual a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade. Em reesignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reafirmando as negações com o senso da impugnação, ou seja, que a exclusão do símbolo nacional ocorreu sem conhecimento ou sem ser do mesmo, que somente teria conhecimento mais adiante, alega que praticou que houve prejuízo à ampla defesa contra o auditório, tentou diversas vezes se restabelecer as refis em face à prescrição do débito e revisão da dívida, que foi negado pela PGFE, e também, por fim, alega que as dívidas que motivaram a exclusão do refis teriam sido migradas para outro parcelamento por termos da lei 13.496, de 2017. Esse é o relatório, do presidente. Ok, doutor Jefferson, nos próximos processos que você pode até se quiser resumir mais o relatório, tá ok? Tá bom. Até que no voto você sempre faz referência às argumentações, tá certo? Mas fica a seu critério, mas se puder a gente vai agilizar mais. Pode continuar. Bom, o recurso foi apresentado tempestivamente, cumpre os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. E aí, passo para a análise do mérito. A necessidade de regularização tempestiva dos débitos para manutenção do contribuinte do simples nacional. Daí, eu colaciono aqui os artigos 16 e 17, resolução também CGGSM 94-2001, artigo 6º, que exigem essa regularização no prazo legal. Então, para que seja mantida a adesão, deve haver a regularização dos débitos. Coleciono também alguns dispositivos do CARF, algum acordo do CARF, nesse sentido. Pode-se entender no mesmo sentido que o pagamento do parceramento de temporais dos débitos que motivar a exclusão após o prazo legal não tem o condão também de cancelar o indeferimento da opção do simples nacional. Assim, ainda que eventual regularização tenha sido feita, mas intempestivamente não há permissivo legal para manter o contributo no regime do simples nacional, pelo menos no que tange ao ano do calendário previsto. Aí sigo também a segunda questão que a ausência de comprovação documental adequada para a comprovação do alegado. Embora o contubo intelegue que os débitos objeto da exclusão do refis foram regularizados, não junta praticamente qualquer documentação com hábil os atos que demonstram o alegado. E a esse respeito também eu aplico o artigo 16, plástico 4º, década 72-35-72. Mesmo que se reconheça a importância da verdade material, a não apresentação de provas documentais hábeis da comprovação prejudica também o reconhecimento da alegação formada pelo contribuinte. A questão 3, o item 3, aí a questão da inviabilidade da discussão sobre violação de princípios constitucionais em cedo do CARF, eu aplico a suma 2 do CARF. Aí também em relação ao item 4, as circunstâncias que autorizam a suspensão do CARF tributário quanto à existência ou solicitação da revisão do débito consolidado do refis supostamente independente, trata-se que esse pedido não está incluso como hipótese de suspensão da exigibilidade do CARF tributário nos termos do artigo 151 do CTN. Eu aplico também o artigo 3º da lei 9964-2000. No item 5, reforça a questão da não quitação dos débitos pendentes no prazo legal e aí há uma informação prestada pelo contribuinte de que os débitos foram objeto de parcelamento posterior ou oportunizado por adesão ao PERT. Conforme se observa nas folhas 28, o débito no processo 1080-526-55-9473 com o valor considerado de R$ 174,675,26 e que estariam em tese com exigibilidade suspensa em virtude do parcelamento. Embora não seja possível averiguar a partir de qual data essa exigibilidade se suspenderia por ausência de informações prestadas pelo contribuinte, só se pode concluir que tal suspensão tenha ocorrido após a publicação do acordo de primeira instância da DRJ. Ademais, a única informação relativa à adesão no PERT prestado do contribuinte é essa. Está escrito assim, 3, migramos ao débito para um outro parcelamento, PERT, onde as parcelas estão em dia e inscrição suspensa. Também não há qualquer comprovação documental juntada pelo contribuinte aos autos quanto à adesão ao referido Programa Especial de Regulização Fiscal. Assim, assumindo que a informação seja eventualmente verdadeira, é de mais lembrar também que, conforme informa o próprio contribuinte, embora se indicar ou apresentar temas de parcelamento aos autos, com base na Lei 13496, 2017, artigo 1, 4, que a adesão ao PERT implica em confissão irrevogável e refratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável. E ainda, o artigo 5º da citada da lei estabelece, para incluir no PERT débitos que se encontram em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos ou das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciados a quaisquer alegações de direitos sobre os quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais. E protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução no método nos termos da linha cedo inciso 3 do caput do artigo 487 do novo CPC. Se os débitos, portanto, foram objeto de exclusão ou refis e foram incluídos no PERT, esses foram confessados e houve também desistência prévia de impugnação ou recursos e de suas alegações de direitos relativas ao processo original da exclusão do refis, portanto. Geralmente, não comprovando que houve regularização do tempestino dos débitos referente à exclusão do simples, mas a posteriori não há alternativa senão manter a exclusão do simples no ano carregado de 2017. conheça o recurso e voto por negar ao recurso voluntário. Obrigado, doutor Jefferson. Senhores, está mais que a fundamentação desse voto do doutor Jefferson, bem detalhado. Querem comentar ou posso passar para a votação? André Chaves deseja falar. Pode falar, André. Jefferson, só uma questão, assim, porque ao longo do relatório e do voto está sendo abordado como se fosse exclusão, né? E o caso aqui é em deferimento de opção. Eu acho que seria interessante ajustar porque as regras são diferentes. Está bem, eu vou ajustar, desculpe. Aí é que está, né? Eu também fui bem lembrado, viu, André? Estou olhando aqui até, viu, Jefferson? Porque no Roscoe, quando cita os artigos 16, 17, tudo bem, né? 16 também é a opção, né? É, ele citou. Mas ele fala é escudão do Simples Nacional, né? Então, isso é um indeferimento da opção, né? Na verdade, os artigos não afetam diretamente, mas é melhor ajustar. O conteúdo em si não vai mudar, né? A razão de decidir não vai, mas é bom, sim. Até para evitar embargos, né? Exatamente. Com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza do embargos. Eu ajusto, então, pessoal. Eu ajusto. O que pode ter confundido, o Jefferson, é que o próprio contribuinte, ele contesta a exclusão. Estava olhando as peças, mas é indeferimento de opção mesmo. No final dos parágrafos, Jefferson, você tem que fazer uma revisão também, tá? Não é possível ligar para manter o contribuinte, é para permitir ingresso, né? Ah, tá. Então, alegre os objetos de exclusão, objeto de opção, né? Vai realizar, não vou trabalhar em qualquer documento de prova. Não muda nada o conteúdo, assim, a essência do voto, né? Mas é importante, sim. Tem que revisar todos os parágrafos, o que você fala. Tá bom. Bem lembrado, hein, André? Você quer dar um... O que eu fico falando de exclusão, exclusão, e a gente... Eu acho que até os próprios contribuintes fazem muita confusão, talvez nem desse, sabe, presidente? Poderia até passar batido, mas é, mais para não ter dúvida, né? Não, porque realmente está errado. Perfeito. Legal, André. Bom, senhores, feita a devida correção, quer dizer, vai fazer as adaptações, e o voto dele para a opção, né? Tá certo? Eu passo a votação. Doutor Nelson. Acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Acompanho o relator. Doutor André. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, fico a pós dos membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 207, processo 18186, sastra 2, 2017, 2016 e 84. Diniz e Rodrigues, editora limitada. O relator também é o doutor Jefferson. Doutor Jefferson, não há necessidade de só ler todo o relatório. se puder, se puder, rende-me, passar assim, só para especialmente, né? Claro, isso vai depender muito de alguns pontos que o senhor queira destacar. Ok, presidente. Presidente, Neodson, justamente, esse processo, ele é muito similar àquele processo que nós discutimos na sessão passada que envolve débitos cuja exigibilidade não são suspensas e que motivou a exclusão do simples nacional em face de débitos de natureza não tributária. Ou seja, os débitos eram originários de multa de violação da legislação trabalhista. No entanto, cobrados pela Arpegia FM por natureza federal. Então, é um processo que tem algumas, assim, é parecido, mas não é idêntico. E aí, motivou bastante dúvida em relação a esse teor do processo. Então, eu só vou ficar bem sucinto, presidente. Então, trata-se do recurso voluntário interposto contra o acordo, contra a exclusão do recorrente da opção do simples nacional. Eu vou ter que ajustar, acho que eu também a motiva que é ter que ajustar aqui. Mas, enfim, depois a gente vê isso. Com fundamento nos artigos 17, inciso 5 da lei complementar 1, 2, 3, 2006. Eu coloquei aqui na folha 2 do meu voto os débitos que fundamentaram a exclusão. A opção, não foi exclusão, hein? Só um detalhe importante. foi feita a solicitação da opção do simples nacional, alegando que os débitos apresentados deveriam ser regularizados até o dia 21 de janeiro de 2016. Tendo juntado impugnação dos comprovantes da ARFs de quitação dos débitos do prazo estipulado. Contudo, quanto ao débito Código de Receita 2089, informou que o período da apuração foi pago posteriormente. também com relação ao débito relativo ao Código RC3 2372 que é CSLL, informou que também houve pagamento posterior. E por esses motivos, considero que uma vez que os débitos supostamente quitados no caso previsto para regularização, deveria ser concedida à empresa condição do obstante pelo simples nacional. Por outro lado, a manifestação de inconformidade foi objeto de análise prévia e que resultou no despacho do encaminhamento CRRF de 2018. A DRJ verificou que a interessada efetua a opção no dia 25 de janeiro, mas após o processamento final, foram detectadas algumas irregularidades, especialmente em relação a débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal. E com base no artigo 17, a opção foi indeferida. E com base no não provimento do acordo em relação a manifestação de não conformidade, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Pessoal, só um detalhe importante, eu fiz uma confusãozinha aqui, esse caso aqui não é de débitos ligados à aquela questão da legislação trabalhista, esse é outro processo. Esse é um processo mais simples, até peço desculpas porque eu acabei confundindo um falso número de processo, mas esse é um processo mais simples mesmo, envolve questões, basicamente envolve a notificação do pagamento no prazo legal. Aí o contribuinte, ele não faz recurso voluntário, ele alega que os jogadores, ele fez o preenchimento do código DARF como mês de 2 de 2015, referindo-se ao segundo semestre de 2015, e não em relação ao período de apuração que seria mensal. E aí esse que foi o relatório, presidente. Ok, pode continuar. Então, preliminarmente o recurso é tempestivo e dele toma o conhecimento e passa a analisar o mérito da questão. A exclusão do recorrente, do decorrente, foi decorrente do ato declaratório executivo e foi fundamentado pelos seguintes artigos. artigo 17, da lei combinatária 1, 2, 3, para que seja mantida a adesão, deve haver regularização dos débitos que cultivarem a exclusão. Nesse sentido, também o despacho do encaminhamento CSRF, número 8, até de 2018. O débito que foi informado cumprido de apuração 30 de junho de 2015 com o vencimento dia 31 de julho, teve pagamento de R$ 2.197,20 a questão de multa em juros. Quando o paga ao débito relativo ao código de R$ 2.372 informou-se o período de apuração 30 de julho de 2015 com o vencimento em 31 de julho de 2015 foi feito pagamento no valor de R$ 1.318,32 a questão de multa em juros. Já os débitos que constam no ato declaratório de exclusão dos cintos observa-se que há compatibilidade dos dois débitos com os DARF juntados na impugnação quanto ao código de receita valor principal porém há divergência no período de apuração já que nos DARF informa-se o período de apuração 6 de 2015 ao passo que os débitos referem-se ao período de 2 de 2015 no acordo houve realização de nova pesquisa em que se constatou que os DARF se referiu ao pagamento da apuração de 6 de 2015 e não abrangiu os débitos do período de apuração 2 de 2015 em que pese a interpretação do contribuído no sentido de que o período de 2 de 2015 se referia ao segundo trimestre o fato que os débitos que motivaram a exclusão do simples nacional permaneceram abertos até o dia 21 de janeiro de 2015 o que levou até mesmo à inscrição dos mesmos em dívida ativa pela PGFN a partir de 2017 embora seja plausível a possibilidade de que tenha ocorrido erro na identificação do período de apuração pelo próprio contribuído ao apontar o período de 16 de 2015 e não 2 de 2015 o fato dos débitos permanecerem abertos até após o prazo para a opção do simples nacional leva à aplicação da resolução seja GS1 artigo 6 assim não não significando a regularização dos débitos nos termos da resolução não há que se falar em cancelamento da exclusão da recorrente do simples nacional com superdânea no artigo 17 inciso 5 da opção exatamente por outro lado considerando a hipótese de que o contribuinte tenha realizado os pagamentos de forma equivocada em virtude do erro do preenchimento deveria ter realizado o preenchimento do formulário de pedido de retificação o redarfe nos termos da instituição normativa 672 2006 por sua vez dirigida a unidade da CRF competente porque a forma deveria o contribuinte uma vez identificada a decisão considerando o acordo da manifestação de inconformidade identificando evidente divergência dos períodos de apuração contados entre os DARFs e o débito inscrito no termo de exclusão proceder com a imediata retificação do termo do mesmo então não se identificando até o momento presente a retificação dos DARFs ou o pagamento dos débitos constantes no ato declaratório executivo eu opto por conhecê-lo recurso mas negar provimento ao mesmo ok doutor Jefferson bom senhores vamos lá então no ato de opção ele tinha débito de período de apuração fevereiro de 2015 de 1997 débito de contribuição social também de 2015 né isso que tinha pagado no prazo legal aí a DJ disse o único pagamento desse título ocorreu em janeiro de 2016 no entanto o período de apuração de que o respectivo DARF é junho de 2015 portanto distinto de fevereiro de 2015 objeto do termo de referimento nesse sentido a consulta é baixa né então o senhor falou aí que nesse caso ele é dever se fosse o caso de erro ele deveria ter retificado o DARF não é isso? sim não foi feito por ele então ele tem um pagamento 29 de janeiro de 2016 referente a um julho de 2015 você que o pagamento o capítulo foi feito de janeiro de 2016 também da contribuição social quando ainda os déficits foram inscritos em dívida ativa né vai dizer se não nós ainda não para comprar o Jefferson aqui só para tirar uma dúvida ele ele alega que ele 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 pagou né mas pagou ele pagou colocou o mês acho que mês 2 como segundo semestre trimestre referente ao mês de junho junho para julho então tem os valores do débito que seria o erro no período de apuração na realidade porque os valores originários do termo de referimento batem com esses dapes que ele pagou né sim 2.197,20 o outro valor é o 1.318,32 ou seja ele pagou mas só que quando ele preencheu preencheu o período de apuração junho de 2015 31 de julho e ele pagou esse aqui em 29 28 de janeiro de 2016 que é dentro do período de opção eu estou começando a atender aquele erro mesmo o filmeiro é um erro de data não sei se vocês estão acompanhando se vocês olharem no acordo da DJ tem os dois dados que foram pagos ele pagou os dois pagamentos 9 de janeiro exatamente o DJ tem as datas e os darts e o valor originário é o mesmo e o outro é o valor de 1.318,32 só que os débitos do ato declaratório de deferimento opção no tempo de deferimento é fevereiro de 2015 e os valores que ele pagou ele pagou com data de vencimento de junho do ano em 15 é eu sou tendente até achar que esse cara tem razão eu confesso Ricardo que eu fiquei bem tendente porque para mim também eu inclusive estaria disposto a modificar meu voto e dar aposimento mas pelo que eu analisei eu não conseguia achar uma saída é porque os débitos foram inscritos em dívida ativa o que é que acontece normalmente na situação dessa na PFN a PFN devolve esse processo normalmente está entendendo talvez fosse uma resolução para identificar a situação desses débitos em dívida ativa realmente se se mas está é dívida ativa porque o termo não fala que é dívida ativa não é que fala não é que fala não é que fala depois realmente o Nilson quando o termo mas se não me engano foi o Jefferson que falou que depois ele foi inscrito em dívida ativa não tem foi na página 20 a 30 do processo é e são esses débitos que foram inscritos em dívida ativa deixa eu conferir aqui presidente porque na DRJ ele cita que esses débitos foram para a dívida ativa ele está planejando esses dois débitos as páginas 20 a 30 do processo para abrir aqui tem muita coincidência ele tem em junho de 2015 mesmo os valores de RPJ me parece que foi um erro crácido do contribuinte mesmo estava com boa fé e errou presumiu a informação errada mas o problema é que eu já estava inscrito em dívida ativa eu fiquei sem saída eu falei eu vou pesar será que tem saída será que mas da minha parte se quiserem entender que conversão em diligência eu modifico o meu voto se promovem é porque isso envolve agora a inscrição em dívida ativa que seria o caso de pedir esse processo de volta e eles teriam que netificar o dar porque o pagamento é porque o que me chamou de atenção foram os mesmos valores os centavos é o seguinte o débito é e é e é e é contribuição social do presumido trimestral certo e aí o o termo lá de indeferimento aponta período de apuração 2 barra 2015 o que é 2 barra 2015 para dúvida o contribuinte entendeu olha como a apuração é trimestral é o o segundo trimestre de 2015 agora o segundo trimestre de 2015 lá a hora de preencher o dar período de apuração qual é 30 do 6 de 2015 tá certo a questão é esse 2 de 2015 é segundo trimestre porque ou será uma cota do de fevereiro de 2015 ele vinha pagando em cotas o trimestral certo então assim o termo lá de interferimento ele não é muito claro o que que é 2 o período de apuração 2 de 2015 num imposto apurado trimestralmente né eu eu tenho dúvidas eu também eu confesso que também na leitura inicial eu tive dúvidas também eu tive que analisar e verificar e concluir que era mensal que estava sendo mensal pois aí é possível concluir assim de cara não é é possível que seja uma cota né porque assim o pagamento é trimestral mas é dividido em cotas mensais pode ser né mas pode não não sei não sei entende não sei tá está eu gostei mais alguma informação 2 de 2015 segundo trimestre de 2015 né não sei se ele se essa referência é o período de apuração por isso que eu sou tendente a abrir uma resolução né tá entendendo para que seja verificada a situação desses pagamentos da identidade com os débitos né a gente não tem certeza seria mais prudente não é ele tentou pagar o débito ele pagou se ele pagou errado muito provavelmente ele pagou errado certo no lugar de pagar a cota de fevereiro de 2015 ao preencher o DARF ele botou o período de apuração segundo trimestre entende só é mas que ele pagou ele pagou não tenho dúvida que é o mesmo o mesmo débito né quer dizer não sei se os juros são os mesmos mas a menos aí desses juros aí de moro entre fevereiro e março tem um mês de diferença de juros aí é por isso que talvez seja melhor a gente converter em diligência né para dar local perante os documentos forestais para ver que se realmente se trata de erro num documento de arrecadação e esclarecer esse período de apuração desse débito aqui já que o lucro presumido é trimestral o que que significa esse 0,2 de 2015 né tá entendendo é na aqui eu tô olhando o a informação sobre os valores inscritos na na dívida ativa né exatamente a parte que eu tô olhando ali é eu tô aqui na parte a 21 o mesmo valor é os mesmos valores os mesmos valores e eles assim data o o primeiro deles data do vencimento 31 do 7 de 2015 olha se o vencimento é 31 do 7 que é o período da apuração é 30 do 6 ou seja o dafe deveria cumprir isso né só faz sentido que 2 por segundo trimestre de 2015 né que termina em junho e vence em julho né isso isso aí seria a única lógica desse 2 aqui pra gente tá entendendo agora como é que tem esses pagamentos porque foi inscrito em dívida ativa né o dafe estaria correto né e aqui e ele coloca como o segundo neutro você tá olhando o primeiro no segundo tá na página 28 ele coloca a data de vencimento também 31 do 7 que é o 1318 né e o período de apuração ele coloca 4 de 2015 né sim porque é o primeiro trimestre né sim ou seja o período de apuração 4 4 é que é o 4 trimestre 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 né ô senhores eu já tenho o Jefferson você mudaria seu ponto em que sentido convertei em redirigência certo pro lado do calço se pronunciar sobre a existência desse pagamento os valores e dado que há uma informação de inscrição dívida ativa né então eles tem que se pronunciar eu creio que sim tá entendendo acho que é mais seguro pra nós né realmente esse ficou meio confuso certo senhores podemos votar ficaria numa resolução certo é uma resolução pra pedir o que informação mesmo que a autoridade local bom eu tô aqui pra eu já que você falou bem presidente acho que ficou muito bom que ela se pronuncia sobre a existência dos pagamentos que estão as folhas tais em face da coincidência de valores com os débitos que não sido escritos de inscrição tá entendendo se efetivamente se trata de um mero erro que se pronuncia de repente são cotas que a gente não tá conseguindo vislumbrar tá entendendo mas aparentemente parece que os mesmos débitos que estão no ato declarado de interferimento são esses que foram pagos né então é pra isso pronunciar eu quero que esclareça essa aparente a que quando disse que pagou né a coincidência de valor mas há essa informação distoante dos débitos que está inscrição de inscrição de inscrição né de repente pode ser cotas não dá pra gente saber pelo que eu vi aqui eu não consegui chegar a essa conclusão podemos votar sim doutor doutor Nelson acompanho a diligência doutora Gisele acompanho a diligência doutor Alain acompanho a diligência doutor André acompanho também a diligência doutor André também acompanho presidente eu também acompanho ficou da seguinte forma resolvo os membros colegiados para a unanimidade de votos e converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator e aí no voto você vai exatamente especificar isso né que se pronuncia com relação a essa diligência que há aparente coincidência de ser os mesmos valores né ok Jefferson ok obrigado então bora para o próximo item da pauta 208 processo 11 030 722 326 2014 64 Lagoa Parque Hotel Limitada também é da relatoria do doutor Jefferson aqui eu passo a palavra Obrigado Obrigado Ricardo esse processo é justamente aquilo que eu estava pensando no começo do outro que é o Lagoa Parque que envolve exclusão do simples em face de débito de natureza não tributária que é mais ou menos a discussão que nós tivemos na sessão passada só que tem algumas peculiaridades que me motivaram a seguir num caminho distinto em relação ao entendimento realmente tem algumas questões que eu queria até discutir com os senhores mas posso deixar para discutir depois bom o Lagoa Parque recorreu ao conselho ao CARF em face do acordo da DRJ JFA que julgou em procedente a manifestação de inconformidade que se decorreu da exclusão do contributo do simples por intermédio do ato declaratório executivo número 956910 2014 em virtude do contribuinte possuir débitos com fazenda pública federal cuja exigibilidade não esteja suspensa são débitos na atualização não tributária a requerente recorrente contestou a sua exclusão através de manifestação de inconformidade que em relação à DRJ que manteve a exclusão em face da não regularização dos valores cobrados no prazo legal nos termos do artigo 17 da lei comandata 1.2.3 e também da resolução 94.2011 devidamente certificado o contribuinte apresentou o recurso voluntário reafirmando a necessidade de suspensão dos efeitos autodeclaratórios da exclusão do simples nacional discutindo a liquidez e a certeza da dívida ativa em virtude de ter de haver embargos na execução fiscal um detalhe importante estava sendo já executado e houve embargos e que portanto a partir da interpretação teológica do artigo 1.2.3 e artigo 1.5 com o CTN deveria haver suspensão da exigibilidade também que a manutenção da exclusão do simples nacional decorreria da violação dos princípios condicionais que os débitos que motivaram a exclusão dos simples nacionais são exatamente os mesmos e que estão sendo discutidos judicialmente na execução fiscal promovida no âmbito da justiça do trabalho é o relatório presidente pode continuar pode continuar posso passar por voto? sim pode passar sim o recurso é tempestivo e dele toma conhecimento estando configurados as demais condições de admissibilidade do recurso voluntário primeiramente em relação à violação dos princípios corcionais aplica-se a súmula 2 do CARF em relação ao fundamento legal para a exclusão do simples nacional e da natureza dos débitos que originaram as inscrições de via ativa a exclusão se deu em face da lei comunitária 1.2.3 artigo 17 e também o artigo 73 sempre que seja mantida a adesão ao simples deve haver a regularização dos débitos que motivaram a exclusão no prazo previsto na contestação o estendimento foi o acordo 301-004-474 da primeira turma da terceira cama da primeira sessão do CARF os débitos todos já inscritos em dívida ativa pela PGFN que originaram a exclusão do simples nacional nos termos estavam abaixo relacionados coloquei aqui também os débitos que já estavam já inscritos em dívida ativa segundo a própria recorrente essas certidões elas tiveram como fundamentação a aplicação de multa em face da violação do artigo 75 e 47 da CLT assim como o artigo 25 da lei 7998-90 basicamente houve a violação da legislação de trabalho e aí houve a fiscalização da DRT e aplicação da multa então essas dívidas elas não tem natureza tributária mais trabalhista são muitas administrativas mas não com natureza tributária portanto competência da DRT daí fiz aqui uma distinção no artigo 39 da lei 4.320 de 64 sobre a questão das pés de crédito da fazenda pública que pode construir dívida ativa que tais débitos também seguem o rito da execução fiscal por sua vez escritos pela PGFN nos artigos 1 artigo 1 da lei de execuções fiscais e aí eu faço uma menção aqui de que já que os débitos não possuem natureza tributária mas de sanção administrativa de violação da lei trabalhista não pode ser outra conclusão de que essas débitos até mesmo a liquidez deles deve ser questionada no âmbito competente e que não se aplica discutir a liquidez e certeza desses débitos quanto do CARF em face do artigo primeiro do próprio regimento interno então a liquidez e a certeza da discussão sobre liquidez e a certeza do CRASH deve ser feita na esfera do trabalho e naturalmente na própria execução fiscal sobre a suspensão dos efeitos de exclusão simples mediante contestação tempestiva eu entendo que a contestação tem como e assim como o recurso tem como efeito a suspensão do ato declaratório dos efeitos só que o declaratório mas a penhora nos termos da lei de execuções fiscais para garantir os embargos não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário além disso só se refere a essa suspensão só se refere ao artigo a crédito tributário no âmbito do artigo 5.1 então em tese não se aplicaria a princípio nesses créditos da natureza trabalhista mas também tem um outro ressaldo que eu quero mencionar mais adiante e aí também tem a questão do artigo 11 na interpretação literal portanto a nomeação de bens a penhora não é hipótese de suspensão da exigibilidade mas condição para execução para ajuizar embargos e permitir com base no artigo 216 do CTL a emissão da certidão positiva com a feita negativa por garantir a execução fiscal por fim uma vez que se verifica que o não atendimento dos débitos que originaram as respectivas dívidas ativas o passo estabelecido pelos artigos 17 inciso 5 da lei complementar da resolução 94 de 2011 também deve-se considerar que não foi realizada a regularização dos débitos aptos a garantir a manutenção da empresa no simples nos termos da resolução CGSM 94 de 2011 teve uma outra questão também que eu queria explorar que é a distinção entre os objetos do processo administrativo e a execução fiscal do entendimento também da TST sobre os efeitos do parcelamento de débitos não tripários e a prejudicialidade da discussão judicial sobre a administrativa que são detalhes na hora acho que é o ponto fulcral do meu voto observe-se também que o objeto versado no processo administrativo revela-se distinto do objeto relativo ao processo judicial que originou a decisão judicial anexada portanto inaplicável a súmula número 1 do CARF o ordenamento jurídico naturalmente consagra o princípio da unidade jurisdicional embora haja função administrativa judicante não se pode negar que a decisão judicial que não faz estar julgada prevalece seus efeitos sobre os atos administrativos em relação a atos administrativos objetos da denolação da decisão judicial no presente caso a discussão sobre a legítica da execução fiscal sobre os débitos que foram inscritos e motivaram a exclusão da recorrente deve prosseguir na esfera judicial competente própria à natureza dos seus débitos porém e aí é uma informação que eu trouxe de fora não foi o recorrente que trouxe essa informação estando importante em pesquisa no sítio virtual do tribunal regional de trabalho da quarta região de trâmite e execução fiscal 00479482013 0471 pode-se constatar que o processo judicial ainda não transitou em julgado ainda em análise sobre o trâmite processual pode-se observar que o executado protocolou petição com pedido de parcelamento dos débitos executados em 5 de novembro de 2018 a justiça de trabalho determinou considerando que o débitos determinou considerando que o débito executado foi parcelado determina a suspensão do feito pelo caso de 60 meses fica exequente e ciente de que na hipótese de rescisão antecipada deverá informar esse juízo requerendo as medidas de que entender cabíveis para o prosseguimento da execução no entanto reforça-se que a informação foi obtida em consulta processual do website do TRT quarta região de modo que não foi possível análise do inteiro teor das petições nem da decisão judicial nem das discriminações dos débitos objetos de parcelamento dentre as últimas movimentações pode-se observar que o processo encontra-se suspenso até o dia 31 de julho de 2023 em face de decisão judicial que acatou o parcelamento administrativo no débito objeto da execução fiscal por outro lado a jurisprudência trabalhista não obstante tem mantido reiteradas decisões inclusive no TST em que aplica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 ao parcelamento de débitos oriundos de multas administrativas decorrentes da violação da lei trabalhista eu trago aqui o julgado do TST nesse sentido é o que eu posso entender na ausência para a previsão legal express relativo ao parcelamento de débitos não tributários do TST tem aplicado por analogia ao artigo 151 do CTN para parcelamento de débitos de origem não tributária por entender de natureza fiscal digamos assim destinada à fazenda pública assim haja vista que houve parcelamento de débitos de natureza não tributária subsequente suspensão da execução fiscal há indícios de que foi cumprido o requisito para justificar a manutenção da empresa no simples nacional deve-se averiguar contudo que o teor da decisão judicial e o termo de parcelamento para se confirmar se os débitos que motivaram a exclusão do simples foram aqueles objetos de parcelamento e se foram efetivamente suspensos considero que tanto o processo de execução fiscal atualmente suspenso como o processo administrativo gerado pela impugnação do declaratório de execução fiscal centro-se nos débitos da natureza não tributária entende-se por bem que deve sobrestar o processo o presente processo retornando ao órgão de origem intimando as partes para se manifestarem sobre o teor da decisão judicial dos termos de parcelamento assim como as informações relativas à suspensão do processo de execução fiscal portanto no meu entendimento eu votaria por converter o processo em diligência sobre estar aos presentes autos determinando o retorno dos autos ao nível local competente para proceder a intimação das partes e prestar informações relativas ao processo judicial acima referido especialmente para especificar quais os débitos que foram objetos de parcelamento retornando-se a partir do novo despacho decisório ou o ritmo que fosse só habitual é como voto presidente detalhe esses débitos que foram inclusos na execução fiscal são os mesmos que estão sendo discutidos que foram objetos da exclusão do síntese perfeito Jefferson só uma primeira observação nessa parte do seu dispositivo eu entendo que aqui não cabe esse retomando-se a partir do novo despacho decisório não aqui é uma diligência e a decisão vai ser nossa tá certo então acho que aí terminaria quais os débitos foram objetos do parcelamento eu acho que eu não consegui ouvir o que o Ricardo falou tá congelado vai falar mas assim no fundo é que esse final Jefferson a gente usa pra decompe né num outro contexto aqui é só seria pra converter em diligência pra que a autoridade preparadora intime né a contribuinte no caso a prestar informações aí relativas ao trâmite especialmente né e que a autoridade preparadora primeiro especifique quais os débitos foram objetos de parcelamento né tanto a parte como a autoridade fiscal né consiga diligenciar nesse sentido mas não tem esse retomando-se e nem precisa sobrestar é uma diligência direta isso ô Jefferson só uma perguntinha é acho que eu não entendi bem uma aplicação que você conseguiu você considera que esses débitos trabalhistas esses débitos são de natureza tributária ou não? não são de natureza tributária tá então se eles não são de natureza tributária você acha que eles em si a exclusão do simples? essa é a questão na minha leitura sim porque a exclusão do simples ela se dá não apenas em débitos tributários mas débitos junto à fazenda pública federal sim exatamente perfeito perfeito a própria lei fiscal ela não se limita apenas à carte tributária exato é bem complicado isso daqui mas a lei é ela fala em fazenda pública ela fala em fazenda pública exatamente eu fiquei muito em dúvida na verdade em relação à própria competência do CARF mas assim dá pra entender que é a DRF a DRJ e a instância recursal administrativa é o CARF é que no fundo no fundo é nossa competência verificar se o contribuinte fica ou não no simples à medida que um dos critérios de exclusão são os débitos da fazenda pública acaba que cai no nosso colo uma situação dessa que é bem peculiar né porque eu fui premiado duas vezes você foi eu por acaso nunca peguei desse de débitos de natureza não tributária mais fato como essa né mas mas eu entendo essa preocupação até porque se teve parcelamento também a gente tem essa situação são os mesmos débitos né eu acho eu acho que seria o melhor bom não sei pra mim só você tem que fazer esses ajustes né você entendeu né não volta nada você pede a providência para a autoridade preparadora item 1 para tal coisa item 2 que se intim minha parte para esclarecer sabe até como a gente faz mesmo tem que fazer assim um questionamento o parcelamento só foi solicitado em 2018 não é isso exatamente bem depois sim tem isso também então aí assim aí tem até uma questão será assim quando é problemas assim todo impedimento para inscrição simples é débitos a gente pode meu questionamento é esse a gente pode a gente deve se focar no período de regularização ou a gente pode dizer que se ele regularizou durante o curso do processo administrativo a gente aceita porque é o seguinte é tese certo mas ele sabe que o caso de PERC né se o conteúdo que é aquela fuma é pois é aquela inteligência daquela fuma né exato o caso de PERC se ele regulariza em qualquer momento do processo ele tem direito ele tem direito ao benefício fiscal né simples é é um benefício fiscal é um regime de tributação deixa eu falar uma coisa a questão do PERC é porque a legislação não diz quando é que deve estar regularizado né essa ela diz claramente tem que ser no prazo de 30 dias tá aqui dentro é esse é aí a grande diferença é essa inclusive eu mantive a gente criou uma tese lá na DJ depois o CAF que é o diferente mas realmente ali era uma questão confusa pela legislação não era clara quando é que teria que estar quando é que está regularizado né já aqui não aqui é uns 30 dias eu então nesse caso eu tô tentando já mudando o meu entendimento ele se foi ele passou posteriormente não tem saída porque eles são uns 30 dias eu não vejo como não aplicar esse prazo que tá na lei complementar tá entendendo e mesmo que entre na minha linha de raciocínio do indeferimento mesmo assim já passou muito tempo pro parcelamento ainda que a gente vá tá Jefferson naquela linha que você me acompanhou não mas você manda uns 30 dias né exatamente de qualquer forma é isso que eu tô dizendo presidente independente da linha se é lá no final né do mês de janeiro se é depois do indeferimento ainda assim passou passou entra na mesma linha do meu outro processo qualquer que seja o norte né dos 30 do indeferimento ou 30 contado ali da resolução então assim se não for assim pra defender essa tese de que o contribuinte pode regularizar a qualquer momento no processo igual o perto aí não seria aí não tem por que ter diligência entende foi muito depois do parcelamento e isso abriria uma situação também o seguinte o contribuinte tem um déficit naquele período específico e aí igual o caso é que ele venha parcelar isso lá na frente então como é que a gente ficaria ele pode parcelar isso a qualquer tempo e aí tá no curso do processo eu ficaria atrelado então ao julgamento do processo se o processo levar digamos assim 5 anos pra ter julgado no ato do julgamento ele tá parcelando então tá no curso do processo ainda ficaria um negócio muito solto eu acho que aí eu já acho que é força barra exatamente aí eu acho que é força barra olha e aqui se vocês olharem a defesa dele é bem pequena né o recurso voluntário deles ele tá ele na verdade ele tá alegando é que tá com execução fiscal e tá com embargos execução fiscal então só que isso não suspende a exigibilidade do crédito capitário né então eu acho que o crédito capitário tá em aberto e é o caso de não mas é porque o Jefferson trouxe de ofício essa informação de que houve o parcelamento e o parcelamento ele é em data posterior tá entendendo esse é o ponto aí é o outro eu não vejo como eu não vejo realmente eu não vejo como é porque o parcelamento é recente não é Jefferson você podia até citar o parcelamento mas ele foi fora do prazo tá entendendo esse embaixo de execução só um detalhe também Ricardo e aí também é uma questão essa é uma questão que realmente me deixou bem na dúvida porque eu as únicas informações que teve um parcelamento lá foi justamente pelo fato de eu ter analisado lá o site do global sim eu descobri que tinha um parcelamento que o processo foi suspenso eu fiz uma interpretação no sentido de seguir com base na informação que eu tive mas assim eu estou super disposto a modificar meu voto porque realmente me parece vocês têm razão eu acho que ele tem mais simples tá entendendo que o embargo de execução não tem inteligibilidade você pode até citar a mesma consulta há um parcelamento, embora as suas canas brindarem, mas ele foi... Seria fácil modificar meu voto nesse sentido. Seria fácil. Se você concordar, é o que eu acho que seria mais interessante nesse caso. Vou votar, vou votar. Então, altera meu voto, presidente. Senhores, se vocês concordam nesse sentido, eu posso então colocar em votação? Pode só resumir, então? Ficou o dispositivo aí para... É, resumir, Fiat, só. Bom, diante do exposto, eu vou escrever aqui, o novo dispositivo, eu estou escrevendo aqui agora, mas... Então, é fácil do não cumprimento do prazo legal para a regularização dos débitos, nós temos o artigo 17 da lei que mataram 2.3.2006, eu conheço o recurso e nego o provimento. O recurso voluntário. Então, eu acho que é importante você colocar dentro dos formadores do seu voto primeiro que os embargos não suspenderam a exigibilidade do creio tributário, que é o fato que ele está alegando, está entendendo? Você pode até citar, mesmo, o alvo e o consulto... Eu cheguei a explorar expressamente a questão, não sei se é o caso de colocar no dispositivo, seria... Não, 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 não precisa, não, o dispositivo é só negar o provimento do recurso voluntário. Então, todos esses pontos aí que a gente discutiu, eu coloquei no processo. É só negar o provimento. É só essa questão do... A existência dos débitos. É, exatamente. Só uma dúvida. Seja os embargos, seja o parcelamento, tudo foi posterior ao indeferimento, né? Sim, bem posterior. Bem posterior, não tem... Exatamente. Não, é porque eu não estou com as datas aqui batendo, mas, pelo que eu vi, é bem posterior. O senhor tem o próprio recurso voluntário. O que nem aparece no processo, né? A exclusão, viu? A exclusão foi a partir de... Deve ter sido em 2014, que o Zé fez a partir de 1º de janeiro de 2015. Foi em 2014 a exclusão, viu, Gisele? Eu não sei a data, estou olhando aqui no relatório do voto da DRJ. É isso que eu estava procurando aí. Então, foi em 2014 que o Zé fez a partir de 1º de janeiro de 2015. O parcelamento é em 2018, né? Não, aí não tem... Não tem, não vejo como, né? Não, não, não. Na conclusão do teu voto, mais é que negar provimento, mas os fundamentos é que você tem que rebater esses argumentos do contribuinte, né? Que não está suspensa da exigibilidade, não comprovou que estava suspensa da exigibilidade, que a ação judicial também não comprovou a suspensão da exigibilidade, né? Que seria eliminar em mandato de segurança, a ação judicial de medida cautelar, que só quer as hipóteses previstas lá no CTN, né? Perfeito. Então, não está suspenso, né? Você pode até citar lá o artigo lá do CTN, mas ele não está suspenso, né? Ele não comprovou isso, né? Eu não sei nem se eu deveria manter... Desculpa, Ricardo, só um complemento. Eu não sei nem se eu deveria manter essas informações que eu tirei do site. Não. Eu acho que eu preciso tirar. Eu vou tirar, porque, assim... O nosso vai ficar extremamente mais... Não é dígito, não é? O que vai mudar a tua hipótese? Não precisa ficar... Fui buscar a verdade material, né? Fui tentar descobrir o que estava atrás dela. E aí acabei... Mas essa informação, ela é totalmente desnecessária mesmo. Talvez dar uma limpada mesmo, Jefferson, para deixar muito claro isso que o presidente colocou, do fato do contribuinte não estar parado em nenhuma hipótese por causa suspensiva. E pelo fato dele não ter regularizado no período, fica muito claro que não adianta mais a discussão, né? Ele está mantido a exclusão. Acho que talvez até de uma maneira bem simples, né, Ricardo? Porque da forma como foi construída, realmente acabou gerando dúvida, né? Para todos nós, acho que... Afinal, né? E aí... Até porque a defesa é bem pequena, viu, Gisele? Eu vi, eu vi, estou com ela aqui. Eu só fiquei com dúvida da data de exclusão efetiva, mas agora eu abri todinho. Não, estou tranquila. Senhores, dentro desse termo, doutor Nelson? No sentido de negar para o firmamento, a resposta voluntária, eu acompanho o relator. Perfeito. Doutora Gisele? Eu acompanho o relator com esses ajustes. Doutor Alain? Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio? Com o relator, presidente. E doutor André? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Ficou da seguinte forma, a qual dos membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário, ok? O próximo item da pauta é o 209, processo 13830-001-682-2006-41. Embargante é um embargo, o titular de unidade RFB, é o titular da unidade da Receita Federal do Brasil. Então, o embargos foi a própria, deve ser a delegacia, sei lá, uma agência aqui, né? O interessado é o Sintecar de Marília Limitada. E esse teve um acordo, isso foi julgado em 2018, e o processo foi julgado em 2018, em 2018, na sessão das nove horas, ok? Então, eu passo o relator aí dos embargos, vai ser o doutor Gerson, a quem eu passo a palavra. No acordo de embargos. Obrigado, presidente. Bom, esse aqui é o mais tranquilo, aparentemente. Trata-se de embargos inominados, né? Aplicação da súmula vinculante 76. São embargos inominados em propósito pelo delegado da DRF Marília, né? Com fundamento em dúvida, surgida sobre a correta aplicação do acordo 201-002.632. Reproduzo, em parte, o relatório produzido pelo despacho de admissibilidade dos recursos inominados. Trata-se de exame do despacho, exalado pelo delegado da Receita, Marília, afirma a autoridade local que está em dúvida sobre como promover corretamente a execução do acordo, conforme os trechos do seu despacho ser reproduzidos. O acordo proferido desconheceu do recurso voluntário e deu para parciar o provimento exclusivamente para deduzir valores recolhidos. Segundo a súmula, o número 76 editado no CARF, em qual está previsto na determinação dos valores a serem lançados de ofício, para cada tributo após a exclusão do simples devem ser deduzidos os eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando seus percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. e aí verificamos conforme consultas nas folhas 1699 e 1726 que os recolhimentos foram realizados em momentos posteriores ao lançamento de ofício, ou seja, no momento da determinação do valor a ser lançado de ofício não haviam valores recolhidos que pudessem ser deduzidos. Junto com o exposto, restou a dúvida a seguinte dúvida, quanto à aplicabilidade da vencedora suma. Seria aplicável no presente caso em que os pagamentos foram posteriores ao lançamento? Considerando que houve dúvida quanto à correta interpretação do acordo a fim de dar o correto cumprimento para o julgado, tendo previsto no artigo 65 da Portaria 343-2015, propõe que o processo seja encaminhado em retorno ao CARF para análise e manifestação. Ainda no mesmo despacho, presidente da turma proferir a admissibilidade dos embargos nominados reconhecer os requisitos de admissibilidade dos embargos nos termos do artigo 65 e 66 do RICARF. E aí, pois bem, na ocasião, o presidente manifestou, pois bem, sobre a questão da dedução dos pagamentos realizados pelo surto passivo nas temáticas do Simples, praticamente o período a que se refere ao lançamento do ofício com o seu seguinte acordo, o acordo embargado. Em virtude da exclusão do Simples, há contribuinte argumento sobre a necessidade de compensação do adipramento havido nesse regime simplificado como um tanto devido pelo arbitramento de lucro. aí a editor verificou a súmula 76, na terminação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática observando os percentuais previstos em lei sobre o montante de pago de forma modificada. Estarte e admissível a dedução pretendida pelo correcorrente. Uma vez que, segundo a autoridade local, não havia pagamento da instituição realizada antes do lançamento do ofício e diante da decisão da turma em dar provimento parcial recurso voluntário para que seja promovida a dedução pretendida pelo recorrente entendo ao menos nessa preliminária exame de admissibilidade não ser manifestamente inconcebente a dúvida que estava tendo embargante. É o relatório, presidente. Eu acho que o Ricardo caiu. Caiu, é. Vou esperar um pouco, então. Gisele, depois você manda para mim, tá? Vou dar já. É que eu estou prestando atenção aqui. Eu fiquei tão confusa hoje com esses paus. Na verdade, eu não sei se vocês atualizaram o Windows. Eu atualizei, eu até escrevi isso para o profigênio. Desde sábado, o meu computador travou e ele pediu a atualização do Windows. Eu deixei atualizar. Desde então, o menino nunca mais é o mesmo, entende? Windows 10? Windows 10, né? Tá, eu não te ouço. Não tá me ouvindo? Não, eu não atualizei exatamente com medo de acontecer algo assim, sabe? Olha, e agora, gente, tá isso. Então, congelou. Aquela hora que congelou que eu até fiquei brava, deu a tarja vermelha. Agora, na hora do almoço, eu tava falando com vocês pro WhatsApp, eu já tava com ele ligado. Na hora que eu fui entrar no link do... Travou tudo de novo. Aí, eu reiniciei. Não é roteador, não é nada, é o comatador. Gisele, um dos aspectos, um dos pontos que eu tava levantando com o presidente a respeito dessa questão virtual, não é com relação a gente cair ou não, Porque isso atrasa as sessões e gera problema na pauta extraordinária. Claro. E o problema é que nós não demos causa, entendeu? Esse atraso. Deixa eu ver aqui, gente, eu voltei aqui em que situação nós estamos agora. Gente, parou, presidente. Eu fiz um relatório. Você caiu. Então, pode continuar então, tá certo? Não, isso tinha parado. Eu encerrei o relatório, presidente. Eu posso partir para o voto? Pode sim, claro. Ok, obrigado. Os embargos nominados apresentados pelo delegado da Receita Federal de Marília sentam-se na dúvida na execução do acordo do recurso voluntário, que coincideu o parcial provimento e a pretensão do recorrente do processo que se discutia a exclusão da disciplina nacional para os anos calendários de 2003 e 2005. Em relação ao ato declaratório executivo, fundamentado no não atendimento a requisito expresso em lei que é excesso de receita bruta. Infelizinho no artigo 9, inciso 2 da lei 9.31796 e gerando presunção da emissão de receita. Por sua vez, decorrente de depósitos dos bancários de origem não comprovada, cuja presunção não foi afastada pelo recorrente e aplicando-se com o fundamento do artigo 40, também só no artigo 93 e 97, a sistemática do habitamento do lucro sobre os seguintes distributos. IRPJs, PIS, CSLL e COFINS. A questão de multa demora e multa de ofício. Juntos demora e multa de ofício já estão entrando o respectivo processo administrativo. Reproduz a emenda abaixo. Se eu pular já também. Basicamente, o acordo aplicou a suma no número 176 do CARF. Assim, o acordo concedeu para ser aprovimento para exclusivamente deduzir os isolantes e curidos referente à necessidade de compensação do adipramento havido pelo regime de simples, com o montante devido pelo habitamento do lucro nos termos da súmula 176 do CARF. A dúvida que ensejou os embargos não dados, portanto, centra-se no seguinte quesito. Como se verificou que os recolhimentos foram realizados em um momento posterior ao lançamento de ofício, isso é, já no momento da determinação do valor a ser lançado de ofício, não haviam valores recolhidos a serem deduzidos. Logo, a dúvida refere-se à possibilidade de dedução de valores recolhidos posteriormente ao lançamento que seriam os valores efetivamente recolhidos pelo contribuinte. Nesse sentido, as elegações nas atidões materiais devidas ao lapso manifesto e os erros escritos ou de cálculo existentes da decisão provocados por legitimados para pôr ou por os embargos deverão ser recebidos como embargos nominados para correção mediante a população do novo acordo. Entendo assim que nas atidões que você busca corrigir no presente acordo é justamente a determinação expressa sobre a aplicação da súmula na 76 mas quando ainda suspensa a exclusão do simples nacional em relação aos recolhimentos posteriores ao lançamento do ofício mas ainda suspensa a exclusão do simples ao meu ver se o acordo manifestou-se favoravelmente a atenção do contribuinte para deduzir os recolhimentos feitos a atitude de simples nacional mas posterior ao lançamento do ofício que cronologicamente é posterior a exclusão do simples nacional dá para dividir essa situação em alguns momentos no momento houve o autodeclaratório que determinou a exclusão do simples em janeiro de 2003 em um segundo momento houve a impugnação tempestiva do contribuinte do autodeclaratório de exclusão suspendendo os efeitos da exclusão enquanto tramite do processo administrativo em um terceiro momento que era paralelo ao segundo houve o lançamento do de ofício com o intuito de constituir o crédito tributário referente aos periodistas de 2002 que por sua vez foi discutido num outro processo administrativo tendo sido oferecido o recurso voluntário que teve o movimento negado no acordo do CARF e aí houve também um quarto momento que é paralelo ao segundo e ao terceiro que é com a interposição da manifestação de inconformidade quanto ao ato declaratório de exclusão do simples nacional o efeito suspensivo sobre o ato de exclusão do simples a solução de consulta interna no 18 tendo havido o recurso voluntário improvido entendo que a suspensão de exclusão do simples se mantém até a decisão administrativa definitiva e os valores recolhidos durante a suspensão da exclusão devem ser avidos como créditos de simples nacional em favor do contribuinte ainda sobre a possibilidade de compensação dos créditos decorrentes do simples nacional em face da exclusão do regime simplificado deve-se considerar também a solução de consulta COSIT nº 288-2019 e aí eu grifo aqui a passagem a utilização dos créditos tributários créditos apurados no princípio nacional para a extinção dos débitos perante as fazendas públicas é possível por meio de compensação de ofício pela autoridade tributária em decorrência do deferimento do pedido de restituição ou por iniciativa própria quando a compensação se der após sua exclusão do referido do regime então acredito que a solução do COSIT se aplica ao caso auxiliando na resolução da questão e harmonizando-se com o súmulo 76 do CART onde a compensação pode se dar a partir da iniciativa da própria autoridade tributária em proceder à compensação dos valores já recolhidos após a exclusão do referido regime assim com efeito suspensivo da exclusão do simples nacional mesmo tendo realizado o recolhimento após o lançamento do ofício sendo aquele também impugnado e não se constituindo a cobrança quanto confirmada a exclusão da empresa do regime simples entendo que os valores recolhidos se atituem posteriores ao lançamento do ofício mas anteriores à decisão administrativa definitiva do processo administrativo originado do ato declaratório de exclusão do simples nacional devem ser devidamente pensados nos termos da súmula número 76 diante do exposto nos termos do artigo 66 do regime interno do CARF vota no sentido de acolher os embargos nominados opostos considerando que se deve aplicar a súmula de 76 aos valores recolhidos posteriormente ao lançamento do ofício enquanto permita a suspensão da exclusão do contribuinte do regime do simples nacional é como voto deixa eu entender bem esse caso o que aconteceu é o seguinte o contribuinte estava no simples era excluído no simples daquele ano tá ok aí é o que eles lá para votar são fumadas do lucro presumido por exemplo o que o contribuinte questionava é o seguinte olha se lançou tudo bem pelo lucro presumido mas o que eu paguei pelo simples então o que me parece que a suma manda é o seguinte a constata que a tributária de ofício deve ser abatida os autores que já foram recolhidos tá certo agora se o contribuinte vê bem se eu já lancei de ofício e depois ele paga depois é uma situação diferente eu acho que não é questão da súmula tá entendendo então esses valores eles podem ser utilizados para amortizar porque a autoridade como é que ela iria deduzir no alto de fração é o que ele ainda nem pagou tá entendendo então nesse caso eu acho que o que eu acho que a delegacia lá questionou foi o seguinte olha que não tinha não tinha pagamentos antes do lançamento de ofício se não tinha pagamentos antes do lançamento de ofício não poderia deduzir no lançamento de ofício aquilo que não existia tá entendendo então nesse caso eu não vejo nem como aplicar eu não acho que a súmula se acontecesse e aplica posteriormente não tá ok ela se aplica aquilo é como eu falei olha eu peguei e tirou contribuinte de 2015 do simples está fora aí lança de ofício IEPJ PIS confio quando você o seu seu grupo líquido não mas não você vai ter que abater porque a diferença aí é onde incide a multa de ofício tá certo por isso que é a relevância por isso que eles queriam que fosse abatido dos valores lançados de ofício se o que está dando a entender que só tem pagamento depois do que foi lançado de ofício eu não vejo como a gente dá razão contribuinte não tá entendendo então isso aí são pagamentos que ele vai ter que executar porque eu não posso como é que eu vou determinar a aplicação de algo no lançamento de ofício que não existia tá certo eu sei se tem pagamentos devidos ele vai ter que proceder de outra forma mas aí então nesse caso eu acho que os embargos eles teriam em frente dos infligentes né tá entendendo aí seria negar provimento porque não teria pagamento eu não tenho certeza se não tem pagamento tá certo eu estou analisando só à luz dos embargos o que seria essa questão da suma 76 tá certo então a imprensa é um por de vista pois não pois não com vontade aqui o lançamento tributário né dos tributos autônomos está vinculada à exclusão do simples então o contribuinte era optante do simples certo ele sofreu uma fiscalização fiscalização verificou que tinha omissão de receita né considerando a receita omitida ele teve um excesso de receita certo e aí houve a exclusão do simples e houve o lançamento dos tributos autônomos quer dizer normalmente na verdade há o lançamento geralmente há o lançamento de simples para antes do ato de exclusão né e lançamento dos tributos autônomos para depois do ato de exclusão para esse lançamento para antes do ato de exclusão eu creio que não há dúvida que tem que usar os pagamentos simples claro é simples né quer dizer nem compensação aí pagamento mesmo tá certo bom é claro que se houve o lançamento a gente já não tinha pagamentos para isso né senão não seria uma missão então na verdade a gente está o que é importante para a gente é o que aconteceu depois da exclusão do simples então depois do ato de exclusão do simples concomitantemente a isso houve um lançamento tributário dos tributos autônomos né mais quatro lançamentos tributários ou cinco lançamentos tributários e aí o que que acontece se o contribuinte normalmente os dois processos o processo de exclusão certo porque ele é passível de questionamento né de manifestação de conformidade e o processo de lançamento eles correm juntos certo correm juntos a partir do momento que o contribuinte questionou a exclusão do simples a exclusão dele está suspensa certo então durante esse período enquanto a exclusão dele está suspensa ele tem a obrigação de recolher e apurar e recolher o simples certo porque o ato que o excluiu foi suspenso o efeito dele foi suspenso então ele é obrigado a recolher o simples até que seja julgado o ato de exclusão certo sendo julgado o ato de exclusão e for mantida a exclusão certo o que que acontece o lançamento tributário desse período é válido mas o contribuinte a gente pagou foi simples então eu acho que a súmula se encaixa aí nesse período entre o ato de exclusão e a decisão definitiva sobre a exclusão certo existindo lançamento tributário concomitante né a esse lançamento tributário sendo mantido como é que eu a questão é eu a determinação da súmula eu devo utilizar esses pagamentos do simples depois da exclusão do simples certo para que está o correspondente do orçamento tributário dos tributos autônomos é assim que eu entendo certo então sinceramente o eu eu acho que a dúvida da DRF não é essa a dúvida da DRF é o seguinte não é bem uma dúvida para mim para mim é mais um alcance da DRF é assim olha eu pesquisei aqui e não tem pagamento de simples esse período como é que vocês mandam eu compensar o pagamento de simples se não tem pagamento de simples como é que eu vou cumprir a ordem de vocês certo é assim que eu estou entendendo os embargos posso estar errado mas é assim que eu estou entendendo os embargos certo eu estou até vendo aqui qual foi a data de exclusão simples mas o lá nos embargos a DRF junta uma tela de pesquisa em que ela pesquisa os pagamentos de simples no período de primeiro de janeiro de 2003 a sete de março de 19 e não acha nenhum pagamento certo nenhum pagamento não há pagamento então eu acho que os embargos são para dizer assim são poderiam ser traduzidos na seguinte frase como é que eu vou compensar os pagamentos se não tem pagamento e para mim a resposta é óbvia se não tem pagamento se não compensa entende é um negócio meio deixa eu só um minuto foi boa essa explicação que você falou da data mas eu vou só reforçar a questão da suma 76 na determinação dos valores a serem lançados de ofício eu excluí do simples e agora eu tenho que lançar de ofício no momento que eu vou lançar eu tirei você desse ângulo você estava pagando para ver o simples quando eu vou lançar de ofício eu tenho que aproveitar esses valores isso eu digo com toda certeza porque isso era muito questionado a gente na DRJ não dava tá entendendo até de que talvez vocês vão encontrar isso depois do CAPS não é obrigado no ato de ofício você já deduzir porque isso então é feito no valor da multa de ofício na prática tá entendendo então a súmula diz aquilo a serem lançados de ofício não é o que ele vai ficar pagando depois não porque eu fiz não nem nem como saber mas o que você me falou agora é algo até que supera até essa discussão o cara não tem pagamento nenhum ele não tendo pagamento nenhum eu acho que isso eu digo agora os embarques teriam efeitos infligentes e não seria dar provimento parcial já que não existem pagamentos do contribuinte e antes do lançamento eu fiz eu acho que a data que eu tenho que considerar é exatamente isso no momento que ele vai lançar ele tem que considerar o que está pago naquele ano ok? a doutora Gisele pediu a palavra eu passo a palavra para a senhora gente eu fiquei com uma dúvida vejam ok o contribuinte deveria ter pago no simples nesse período de suspensão perfeito só que se ele se equivoca vê a exclusão e paga sobre a outra sistemática a sistemática é regular o de real ou presumido e aí esse período que ele teoricamente seria alvo do lançamento de ofício certo? então confirmada a exclusão vão ser lançados os valores de pisco Gisele deixa eu se interromper me perdoe mas o que acontece esse problema não vai acontecer porque ele vai de lançar de ofício aquele que já está pago está entendendo? o que vai acontecer no futuro ele não vai ser lançado seria se viesse um outro auto de fração posteriormente esse não pode nem lançar porque está suspensa a exigibilidade esse é o ponto porque assim a minha preocupação é essa se em 2015 vamos dizer o seguinte a exclusão foi para 2015 aí eu lavo a auto de fração para 2015 aí entra o ponto de inclinação 2016 ele vai continuar pagando a suspensa de unidade e a fiscalização não vai poder fazer nada ela não pode lançar 2016 a 17 a 18 a 19 não então essa surga é para aquele fato de 2015 mesmo está entendendo? então esses pagamentos depois vai depender do que a gente decidir fica uma situação até complicada mas não pode nem lançar ele lança 2015 porque eu excluí para 2015 naquele momento ele está lançando então você pode verificar que ele deve ter sido isso está entendendo? porque ele lançou para esse período tudo bem a minha preocupação é se ele não recolheu no simples ele recolheu a maior em outro regime de tributação ele não recolheu no simples porque ele achou que ele já tinha se destruído mesmo estando ainda em fase de exclusão a partir do momento que ele apresenta a manifestação de conformidade ele pode ter recolhido tributo neste período independente no regime do simples ou não simples a minha preocupação é justamente o que ele recolheu ser abatido sim mas vai ser abatido para esse período está entendendo? como eu estou te dizendo vai ser abatido para 2016 vamos supor que eu exclui de simples de 2015 e lancei em 2015 isso eu tenho que considerar a partir daí eu não posso lançar nada porque ele vai entrar se ele for conformidade se a fiscalização não chegar olha eu vou te lançar em 2016 aí ela tem que considerar que ele pagou em 2016 porque eu acho que ela não pode nem lançar em 2016 porque está suspensa a exclusão essa é a minha dúvida mas não é o caso da súmula a súmula isso eu tenho certeza gente é aquele caso porque eu te excluí de 2015 eu tenho que lançar de ofício você pagou pelo simples então eles viam e se afonavam a gente para a DRJ a gente não aceitava o CAF começou a aceitar e passou a súmula hoje ela está vinculante ela é vinculante a DRJ também então a gente passou a adotar este caso também está certo? para ele é relevante porque a amortização desse pagamento é com DEC o que vai acontecer depois não está nesse processo não é o caso não são os pagamentos depois sem dúvida eu até julguei nesse sentido né presidente eu não sei se você viu que eu até fazia menção que lá na frente se autuassem aí tudo bem o contribuinte pode ir lá pedir este abatimento não é o caso aqui não é o caso aqui está certo? mas deixa eu só fazer aqui um aqui o objeto é só exclusão né Jefferson só tem exclusão do simples aqui não é o mesmo esse é o alto de fração decorrência daquela exclusão isso é isso porque aí eu queria assim fazer assim uma observação quando tem primeiro a fiscalização lança assim para frente e ela tem que tanto é que tem até uma suma dizendo assim olha o fato de a exclusão do simples ainda estar sendo discutida administrativamente não impede o lançamento mais ou menos isso a fiscalização lança só tem nada a fiscalização lança nesse período mas deixa eu só completar assim tem aqui o fato de exclusão aqui na verdade é X às vezes o fato de exclusão é retroativo certo? mas a fiscalização vai lançar vai e às vezes não certo? digamos que aí se tem excesso de receita para antes do efeito da exclusão ela lança simples se tem excesso de receita para depois do efeito da exclusão ela lança os tributos autônomos certo? independentemente se aquela exclusão vai ser efetivada ou não ela lança aí o que eu costumo dizer assim na hora de lançar os tributos autônomos se existir pagamento de simples para esses períodos que você está lançando o fiscal né? você tem que abater os pagamentos de simples e não exigir os tributos autônomos certo? exigir os tributos autônomos mas abatendo os pagamentos já realizados em simples na proporção da distribuição do simples é o que diz a suma isso vale para qualquer momento em que houver lançamento se houve lançamento dos tributos autônomos e no mesmo período tem pagamento simples esse pagamento tem que ser deduzido do lançamento é o que diz a suma não tem um dúvida não pois é tanto faz ser para trás ou é para frente é quando foi lançado certo? e tem que lançar porque tem que prevenir a decadência ninguém sabe quando é que vão terminar essa discussão da exclusão dos simples às vezes demora dez anos ou mais então tem que lançar tem que lançar mesmo e então nesse caso só para completar a gente a gente está exatamente na minha opinião no caso da suma tem o lançamento dos tributos autônomos certo e aí o o contribuinte no recurso voluntário diz assim olha eu quero que você que no lançamento dos tributos autônomos mesmo que seja mantido né eu quero que seja deduzido do lançamento dos tributos autônomos os pagamentos de simples certo aí a turma diz assim tudo bem súmula tem que deduzir mesmo né então aprovimento parcial só que a DRF foi lá e disse não mas não tem pagamento certo não tem pagamento como é que eu vou deduzir tá certo então assim na minha opinião aqui é eu eu a é primeiramente eu entendo que não há erro né nenhum do material do acórdão certo o acórdão está o acórdão pode não estar claro o suficiente deveria ter dito deduz os pagamentos simples que existirem perfeito que existirem aí não teria mais motivo para esses embargos entende é isso que a gente tem esclarecer olha se não tem não deduza deduza só o que existir tudo bem eu tenho uma discordância entendo que parcial que é o seguinte no momento você vai lançar de ofício que se daquele período de apuração tem pagamento a gente utiliza se ele vai lançar depois no período tem pagamento de novo utilizo por isso que é a ser utilizado eu não posso pegar agora o cara custou o pagamento não é o caso isso aí eu concordo bom ficou bem discutido doutor Jefferson como é que o senhor vai colocar seu voto para a gente pôr em votação bom eu vou eu vou modificar meu voto então presidente tá mudo? tá certo vou modificar meu voto presidente para seguir a literalidade da Suma 76 não é mas o que ele está perguntando é porque no acordo do CAF ele deu provimento parcial para nos termos da Suma aproveitar os pagamentos aí o que a DRF diz assim que pagamentos são esses não existem pagamentos eu não estou encontrando tá certo entrou com embargos não é mudar o que eu acho que eu entendo é o seguinte a partir do momento que não existem pagamentos tá entendendo ou então que você poderia esclarecer no seu acordo é o seguinte olha o que vai mudar é o que foi decidido para a DRJ vai ser eu ler os pagamentos desde que sejam efetuados dentro daquele período se não tem pagamento não tem como efetuar por isso que na minha opinião seria com efeitos infringentes eu acho que é negar provimento sabe não seria dar provimento parcial que foi o efeito que foi dado porque não tem pagamento mas tem que ter um presidente mas eu não acho que é com efeitos infringentes eu acho que na linha do que o Neodson colocou está muito claro que a decisão não merece sequer mereceria reparos o máximo que precisa é esclarecer que foi aplicada a suma ok mas tendo em vista a informação da DRF de que não há pagamentos no período não merece reparos ou acorda mas eu acho que não tem ele deu provimento parcial o voto aqui do acordo foi o seguinte dou e parcial provimento exclusivamente deduzindo os valores recolhidos segundo a suma 76 pronto ou seja ele só ele só não como se diz ele só não esclareceu melhor ele não entrou no mérito de se eles existem ou não esse é que é o problema então precisa dar uma aclarada só você acolhe mas sem efeitos infringentes que é só desde que haja pagamento desde que haja pagamento ali o acordo discutiu a questão de direito não adentrou nas questões fáticas eventual com a troversa fática e tal é um esclarecimento uma oportunidade é um esclarecimento mas o acolhe sem efeitos infringentes para esclarecer então como é que ficaria doutor Jefferson para ter que ver aqui como é que vocês estão propondo aí presidente eu tenho uma certa dúvida se é realmente essa dúvida da unidade porque ela fala o seguinte que os recolhimentos foram realizados em momento posterior ao lançamento então a dúvida dela é saber ou seja existiram recolhimentos né os posteriores devem ser usados para aproveitar o que aconteceu antes não é isso antes do lançamento seria isso ou no decorrer ou diante daquela situação que o Ricardo levantou de exigibilidade suspensa e que o contribuinte vai recolher continua recolhendo pelo simples melhor pedir vista ou seja ele fala assim no momento da determinação do valor a ser lançado de ofício não haviam sido não haviam valores recolhidos que pudessem ser deduzidos então ela constou que foram recolhidos valores mas em momento posterior é porque assumam a carta eu acho que ela disse que foram recolhidos não é eu vou até abrir eu não tinha entendido isso onde é que disse que foram recolhidos valores eu não vi ele diz o seguinte recolhidos em momentos posterior ao lançamento que os recolhimentos que os recolhimentos foram realizados ela pergunta claramente está aqui o ex-poço restou a seguinte dúvida quanto a aplicabilidade da mencionada da súmula seria ela aplicável no presente caso em que os pagamentos fossem posteriores ao lançamento está claro gente ela faz essa pergunta claro ela não deixa dúvida disso está aqui para olhar o exame de admissibilidade ele transcreve exatamente o termo despacho está ok diante do ex-poço restou a seguinte dúvida quanto a possibilidade da mencionada a súmula seria ela aplicável no presente caso em que os pagamentos fossem posteriores ao lançamento eu entendo que não sim não não se aplica não se aplica está entendendo eu entendo que sim porque aqui ela recolheu não não bom tudo bem claro respeito eu entendo veja ela compensa sendo que ela perdeu o prazo você acha que a súmula se aplica para os posteriores porque a gente está julgando embargos a gente está julgando o mérito da coisa você acha que a súmula quando ela fala o que ela está falando se aplica para os posteriores essa que é a questão isso eu entendo que sim porque no acordo veja eu não daria efeitos infringentes de novo não acho que efeitos infringentes eu acho que a súmula se aplica independentemente os recolhimentos de simples devem ser abatidos ponto antes ou depois não é claro é isso na determinação eu vou aplicar então a inteligência da súmula gente é assim presidente é que eu não tenho a menor dúvida quanto a isso eu também não tenho que é antes ou depois não se você não acha que é a literalidade eu aplico a inteligência ela teve dúvida então o que aconteceu me parece que quando chegou lá para a execução eles não encontraram pagamentos daquele período aí eu pergunto isso se aplica para depois porque se está mandando a ser de provimento parcial tá certo então eu acho que esse ponto tem que ser esclarecido no vácuo vocês podem até eu não concordo tá certo pagamentos que foram postados eu não vejo eu não vejo como se aplicar na súmula tá certo mas o que ele está perguntando é isso aí o colegiado ele é soberano nesse aspecto eu pessoalmente já me manifestei eu entendo que ele não tem efeitos infringentes eu acho que o acordão está claro nesse sentido que precisa esclarecer desde o que foi recolhido se constatar para o recolhimento irrelevante se antes ou depois ele tem que ter este direito ao abatimento ponto esse é meu ponto de vista então eu acolheria para fingir esclarecer que todo e qualquer recolhimento o colégio é soberano eu não concordo já disse então na verdade já houve já existe divergência já existe divergência já existe divergência eu queria entender a questão certo porque eu vejo duas situações ele recolheu depois mais de um período abrangido pelo lançamento ou ele recolheu depois de um período posterior ao lançamento a gente não consegue saber o que é importante é o período de apuração e não a data do recolhimento o lançamento é de 2016 lá em 2017 ele recolheu o simples de 2016 mesmo porque a exclusão dele estava suspensa né se em 2017 ele recolheu o simples de 2016 é claro que na hora do lançamento não há como abater isso certo não há claro não existe pagamento como é que ele vai abater mas na hora da execução do acordo né em que na hora de executar o acordo de exigir o pré-tributário do conteúdo 20 pra mim é claro tem que ser abatido o simples tá certo isso sendo recolhido depois não é considerado no lançamento mas tem que ser considerado na execução eu acho que ele está falando de recolhimentos efetuados a fatos geradores posteriores a doutor a fatos geradores posteriores não é súmula não é súmula ele acha que é certo se eu estou executando aqui o lançamento tributário de ofício se não tem lançamento tributário de ofício não é súmula não é objeto nem do processo veja primeiro eu não tenho essa informação segundo o contribuinte faz o que com esses recolhimentos na sequência não ele recolheu errado ele recolheu aí pagamento devido a maior e se já decorreu o prazo não qual que é a finalidade a finalidade dessa súmula é que eu aplicaria a inteligência ele foi excluído sim então a finalidade é o seguinte já que eu vou ser excluído vai ser feito um lançamento de ofício e é mais gravoso então eu vou deduzir aquele valor porque vai ter multa de ofício então é o seguinte aqui vai refletir no valor então eu vou deduzir tudo aquilo que eu já recolhi enquanto simples para o lançamento ok aí temos a seguinte situação digamos que ele recolheu posteriormente em atraso mas vinculado àquele fato gerador do período do lançamento podemos até entender agora o seguinte o que nós estamos colocando aqui que eu entendo que não é súmula ele recolheu posteriormente fato gerador distinto que não tem nada a ver com o lançamento como que eu vou trazer isso para a súmula isso não é súmula não é súmula mas aí primeiro não está claro isso para mim no processo quem disse que são fatos geradores não é só uma questão de ordem porque o ordinário se presume a exceção se prova me parece que recolher fora do prazo é a exceção a gente até pode se dedicar em falar um pouco da exceção mas a regra que se ele está falando de recolhimentos após ele está falando de recolhimentos após que os fatos geradores também são após gente deixa eu só para uma questão de ordem só uma questão de ordem só uma questão de ordem deixa eu só para uma questão de ordem que é o seguinte nós precisamos saber exatamente doutor Gênes como esse seu voto está certo nós estamos discutindo aqui muito no espaço me parece claro antes vocês pegaram usando a admissibilidade está claro o que está dito o que a DRF perguntou diante do exposto restou a seguinte dúvida quanto a particularidade da mencionada súmula não tem dúvida que vai aplicar seria ela aplicável no presente caso entre os pagamentos que foram posteriores ao lançamento é isso que ele está perguntando e eu acho que é isso que nós temos que anunciar eu respeito a função de todos mas eu entendo que isso é o que ele está me perguntando então o que vai ter nos embarques vai cria os embarques isso realmente e é o início com relação a isso ele não é claro nesse aspecto também mas nós vamos ter que dizer o seguinte olha isso vai se aplicar aos pagamentos posteriores ou não vai se aplicar aos pagamentos posteriores como eu falei para vocês na súmula eu não vejo como aplicar mas respeito e vai ser por votação mas nós precisamos ser objetivos agora nesse sentido se for de fato geradores da autuação esse é o nosso posicionamento da Gisele não é indiferente sim é isso que eu estou dizendo essa é a divergência isso eu entendo não mas primeiro que nós temos que ter o relator vai ter que se posicionar eu não posso colocar em votação a um espaço vai entender isso o doutor Gerson agora vai ter que se pronunciar senão eu não vou ter que tirar o processo de pauta você vai ter que dizer qual é o seu pauta uma questão de ordem e aí só um detalhezinho na tela 1726 do sistema ele verifica o seguinte ele está dando consulta no sinal pagamento no sistema de sinal 1 do 1 de 2003 a 7 do 3 de 2019 código simples nenhum recolhimento não tem nenhum recolhimento do simples não tem não tem mas o que ele está perguntando mais uma vez eu digo o que eles mandaram perguntar foi isso é o seguinte seria é a súmula 76 é aplicável no presente casa em que os pagamentos foram os posteriores do lançamento gente sim ou não eu acho que aqui está bem claro é isso que ele está sabendo é que no presente casa não tem pagamento não tem pagamento nem antes nem durante nem depois e o cargo não é algo consultivo a gente tem que resolver todo o problema no caso concreto o caso concreto não tem pagamento não, mas vê bem o acórdão daqui da turma foi nos seguintes termos olha o que foi dado do parcial provimento e exclusivamente deduzir os valores recolhidos segundo a súmula 76 uma vez que não há valores recolhidos não, deduza não, deduza vocês entendem que não é necessário dizer o que ele está perguntando antes do lançamento não entendo o que eles têm não, não é porque não tem pagamento mas antes de qualquer coisa de mim doutores de zero o doutor Neus o doutor Jefferson vai ter que se posicionar qual é o voto dele eu só posso botar em votação a sua opinião depois aí sim eu coloco que cada um vai ter seu voto e vai ser respeitado para responder a pergunta do embargante dizer assim olha como no caso não há pagamentos certo então não digamos assim não há o que fazer não há o que responder entende no caso concreto já que o CAF não é óbvio consultivo pode falar isso daí mas o fato é que não tem pagamento aqui ó folha 1726 não tem pagamento eu volto a reforça tá tão claro que foi perguntado concordo não tem pagamento tá tão claro que foi perguntado doutor Jefferson fica qual é o seu voto obrigado você que diz qual é o seu voto bom eu fiz algumas modificações doutor Ricardo em relação até aos debates que foram elaborados tem essa questão da inteligência que a Gisele mencionou ela vai bastante na minha visão original mas como não houve pagamento acredito que seja o caso de informar o delegado que no sentido que o doutor Neuson mencionou no caso não há o que responder no caso concreto já que o CAF não é óbvio consultivo então eu eu acolharia os embargos sem efeitos infringentes o senhor está acolhendo mas está dizendo que é efeito consultivo está me ficando confuso mas não vejo está certo eu acho que era melhor rejeitar os embargos eu rejeitaria os embargos rejeito os embargos você diz que é já que não existe pagamento eu entendo já disse até a minha opinião eu entendo eu acolho os embargos está entendendo no sentido de dizer que na decisão do CAF ele perguntar qual é o efeito da fúmula como ele não explicou qual é o efeito da fúmula o meu entendimento é aqueles pagamentos que foram antes que o lançamento já fez eu responderia sim e portanto eu volto mas os senhores decidem como os senhores achem de eu deixa eu fazer uma proposta esses embargos não podem ser embargos de declaração certo por quê porque embargos de declaração só o delegado pode interpor certo e o despacho aqui não é do delegado do chefe é do delegado de madeira não o delegado é da derefa de maria isso foi saneado depois tem despacho de saneamento foi saneado foi saneado o delegado de refe de maria ele foi devolvido para saneamento e cadê o foi devolvido mas não fizeram nada eu não vi ele está no processo porque no estado de miscaridade é folhas 1733 é folhas 1733 deixa eu ver é bom então digamos que a gente bom se for continuando enquanto eu olho aqui se for embargos inominados não existe para mim não existe erro material porque o embargo inominado é para erro material cálculo de valor certo é então se são embargos inominados certo não existe material não tem que aceitar não tem erro material certo o entendimento de como executar o acordo não é por conta de um erro material não soube aplicá-la bom a falta de clareza aí é embargo de declaração então primeiro teria que aceitar como embargo de declaração já que o presidente da turma aceitou como vai de nominados quer dizer assim olha embargo de declaração certo sendo embargo de declaração a minha proposta admitir os embargos de declaração por obscuridade por falta de clareza sem efeitos infringentes só para esclarecer que o a dedução do pagamento de simples só deve acontecer quando existir o pagamento de simples certo e está pode até dizer assim no caso como não há pagamento de simples conforme a folha tal do processo não há o que deve ser pronto essa é a minha sugestão ô Nilce eu entendi e eu estou entendendo a situação do Ricardo também é o seguinte só que eu acho que a a inteligência que está vendo é o seguinte é a gente discutir a inteligência dessa sua só que acredito que esse não é o momento no caso que não houve pagamento então resolve-se a questão não houve pagamento pode chegar num problema por aí aí nós teremos liberdade total para discutir no caso agora não se aplica porque não tem pagamento não aproveita ok eu volto mais uma vez a repetir o acordo que o Conselho vai estar o julgamento diz o seguinte do parcial provimento é ter exclusivamente deduzido os valores recolhidos segundo a fórmula 76 aí o PQDQF está dizendo lá olha quais são esses valores de qual perigo ele não tem nenhum pagamento nesse perigo eu posso mostrar depois por isso que eles colocaram embargos iluminados no sentido de que há que existe uma contradição porque como é que ele vai mandar deduzir se não existe o pagamento tá certo então veja se eu tenho um embargo inominado realmente porque ele está dando o parcial provimento para deduzir os valores olha não tem um valor só se for depois do período por isso que eles perguntaram tá certo então eu acho que para a gente esclarecer eu deveria eu diria isso tá entendendo dentro dos embargos eu diria o seguinte realmente eu nego o provimento porque ele não verificou não existia pagamento tá entendendo e na minha concepção os pagamentos até a data do lançamento de ofício a seres afetuados tá ok então esse é o meu ponto de vista mas é mais uma vez eu reforço o projeto é o senhor que tem que dar o seu voto para colocar em votação o Elson isso é porque o relator do processo o relator do processo original do acordo o que que ele se manifestou porque ele foi ele entendeu que poderia ter havido pagamento por isso que ele foi na linha da sua no recurso voluntário no recurso voluntário abre um tópico lá compensação dos valores pagos ele vai e fala olha ele abre esse tópico então se ele abre esse tópico o que que o o relator entendeu olha se eu tô querendo compensar e é simples aplicação da suma ok ele nem entrou nesse detalhe nessa questão não exatamente só que na execução entendeu se ele tivesse colocado algum pagamento no processo só que não tem nada tá certo bom doutor Jefferson isso eu tenho que dar o seu voto se eu posso falar só uma dúvida queria se é meu voto mas se é uma dúvida eu posso receber como embargo da declaração mesmo não foi reconhecido como embargo inominável inominável já houve exame de cidade na época que a gente tomou o exame ele acolheu aí você pode rejeitar o embargo eu vou porque contradição é objeto de embargo de declaração não é objeto de embargo inominável mas eu acho que o embargo eu concordo que seja embargo inominável você pode concordar achar diferente eu não vejo erro nessa parte acho que é inominável que deu parcial o provimento para dar para seu provimento ele teria que ter pagamento ele não tinha pagamento mas olha não tem pagamento é para algum pagamento anterior posterior da suma foi isso que eles perguntaram porque eles não estão conseguindo executar o acordo isso tem que ficar claro me parece que tem que ser mas mais uma vez doutor Jefferson tem que dar o seu voto a votação com o seu voto claro bom então eu vou voltar presidente o meu voto ficou no seguinte instante rejeito os embargos nominados em face de não ter identificado erro material e apenas para esclarecer que a dedução do pagamento do simples só deve ocorrer quando houver pagamento do simples nacional no caso como não houve pagamento do simples nos termos do processo não há como haver a dedução então deixa eu só aqui rejeito os embargos nominados por ter em face de não haver identificado erro material apenas para esclarecer que a dedução do pagamento do simples nacional só deve ocorrer quando houver pagamento do simples nacional realizado realizado aí eu coloquei também no caso como não houve pagamento do simples nos termos do processo as folhas eu não lembro simples não pagamento simples folhas 1726 1726 correto nos termos do processo as folhas 1726 não há como haver a dedução dos valores então eu vou ler aqui rejeito os embargos nominados em face de não ter identificado erro material apenas para esclarecer que a dedução do simples nacional só deve ocorrer quando houver pagamento realizado não vai dizer data antes nem o posterior não no caso não houve pagamento do simples não havendo dedução de valores é isso que o senhor vai colocar perfeito então vamos para a votação doutor Nelson acompanha o relator doutor Egisere acompanha o relator doutor Alain acompanha o relator presidente tá certo doutor Alain e doutor Alexandre acompanha o relator presidente doutor doutor com o relator presidente doutor com o relator doutor André também com o relator presidente doutor André com o relator gente eu vou abrir divergência tá entendendo eu acolho os embargos tá entendendo e no sentido que seria julgar no caso o acordo seria no sentido de ter feitos infringentes e dar provimento negar provimento tá ok então vencido Ricardo que votou no sentido de acolher os embargos com efeitos infringentes passando a decisão a ser no sentido de negar provimento ao recurso voluntário eu fui por maioria de votos tá ok então todos vão ficar após o mesmo colegiado por maioria de votos para rejeitar os embargos iluminados e quais não têm identificado erro material apenas para esclarecer que a dedução de sinal só deve ocorrer quando vai pagar metalizado no caso como o novo pagamento simples foi 1066 não há dedução de valores não há dedução de valores tá certo vencido o conselheiro Ricardo e voltou no sentido de apoio aos embargos com efeitos exigentes passando o deciso no sentido de negar provimento ao recurso voluntário ok senhores deixa eu passar para frente tá certo nós perdemos tempo de mais nesse processo o 210 também é o processo 10480 724 278 2010 54 sociedade pernambucana de cultura e ensino limitada o relator também é o doutor Jefferson aqui eu passo a palavra 114 109 1011 1111 1318 1211 Obrigado, presidente aqui imposto de renda na foto, exercício 2009 trata-se de recurso voluntário, interposto contra acordo, profundo pela terceira turma da DRJ, em fase de lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário decorrente de IRRF código 0561 0588 3208 em fase de incompatibilidades constantes nas declarações DIF e nas DSTFs resultando em pagamentos a menor identificados em DARFs ou no calendário 2009 nos termos do artigo 841 do Rio 99 assim, ao término do procedimento fiscal, a laboratório do alto de infração resultou a cobrança dos seguintes valores a título de impostos e acréscimos legais eu coloquei aqui os valores o total foi 228 mil reais e 746 228 com 746 reais e 14 centavos que é o valor total e atenção o princípio da eficiência quando eu reproduzi o relatório da decisão recorrida e a contribuinte foi lavrada alta de infração sobre ela foi lavrada alta de infração a exigência do crédito tributar nos códigos e a refonte dos códigos que eu já mencionei de acordo com o TDF na Folha 1719 foi constatada insuficiente declaração e recolhimento com base nas informações prestadas pelo contribuinte do DIF e DSTF e recolhimento efetuados no DARF o contribuinte foi intimado a edificar as suas regularidades representado a DSTF referente ao primeiro semestre de 2009 de cuja entrega encontrava-se omissa declarando como débitos de IRF códigos ou os meus códigos apenas valores pagos em DARF e ali relacionados bem como apresentar também cópia dos recibos de entregas de Perticom no caso devido compensação a intimação foi atendida o contribuinte apresentou em 17 de dezembro de 2010 a DSTF no qual declarou com débitos pagos de IRF código 056 e código 0588 no entanto no DSTF 20903981 foi identificado de forma incorreta valores de IRF código 3208 uma vez que superiores aos pagamentos efetuados espontaneamente motivo pelo qual a DSTF não foi constrada pela fiscalização não influenciando o lançamento devido em fase da instrução normativa 903-2008 e da solução de custo interno 08-2007 não foram levadas em constração os valores pagos antes do início do procedimento fiscal mas não declarados em DSTF nem como aqueles pagos após o início da ação fiscal declarados ou não em DSTF sendo informado o cabelo contribui a solicitar através da impugnação a vinculação daqueles pagamentos a exclusão da multa profite e aí o contribuinte apresentou a impugnação alegando que realmente eu não havia apresentado DSTF no prazo do primeiro semestre em decorrência de reforma administrativa no escritório da quateria passado e em relação desse semestre ele alega que ter feito entrega no prazo legal mas com preenchimento de erro especificando a confusão dos códigos que acarretou a nação incorreta de alguns valores alegou aqui no código de receita 0561 que existiria dentro do mesmo valor de IR fonte cujo código de receita seria devido 3208 que se refere a aluguéis e royalties pagos à pessoa física e não o código de receita 0561 no DARF estaria colocado o código correto ele fala que os valores que foram apurados de forma incorreta na verdade seria decorrentes de aluguéis pagos ao sócio que tinha alugado dois imóveis à empresa daí a divergência em relação aos valores nos códigos e a terceira turma da DRJ julgando a impugnação considerou parcial o provimento declarando devido IRR fonte conforme lançado mas exonerando o valor de 20.478 reais e 51 centavos relativo a muito profício em fase de ter identificado valores recolhidos espontaneamente antes do procedimento fiscal e aí reproduz a emenda aqui logo abaixo e resignado contribuindo no reposo recurso voluntário onde reafirmou suas alegações originais representando pedido de prova policial que ele havia pedido também na impugnação e juntando novos documentos é o relatório presidente presidente caiu voto e aí e aí Bom, o recurso pontário foi apresentado tempestivamente, cumprindo os demais requisitos de admissibilidade, portanto, eu conheço o recurso. Trata-se de processo de aplicação de muitos ofícios em virtude de valores não declarados ou não pagos e descompasso com valores declarados ou pagos constantes em DIF, DSTF da ARF. A conta de que reconheceu que cometeu equívocos que levaram à falta de envio do DSTF no primeiro semestre de 2019, e quanto ao segundo semestre de 2019, o DSTF foi entregue tempestivamente mais com erros que levaram ao recolhimento equivocado. Se, em face desses equívocos, o acórdão recorrido em consonância com as conclusões apostadas na TVF, aplicou a solução do consulta COSIT 008-2007. Ou seja, o indébito, em decorrente de pagamento de tributo maior do que informado pelo contribuinte DSTF, DIF e declaração de ITR, não deverá ser considerado para efeito do aproveitamento e utilização da apuração do tributo devido, devendo o respectivo caixa tributária ser constituído de ofício em sua totalidade, comprovando contribuindo na impugnação que já pagou o tributo lançado, deverá ser da receita federal do julgamento e poderá exonerá-la da multa de ofício quando o pagamento for tempestível. E aí, o acordo reforçou também o artigo 11 do Pairo 4º da Instrução Normativa 786-2007, entendendo que a última forma de exoneração relativa aos valores cobrados seria pela aplicação a esse dispositivo que não teria ocorrido. Assim, autoridade e autorante, considerando que o contribuinte deixou de apresentar o DSTF no primeiro semestre, que apresentou com erros da DSTF do segundo semestre, desconsiderou as DSTF retificadoras nos termos do artigo 11, parque do segundo, inciso 3. Na minha leitura, não pôde o contribuinte retificando a declaração após o início do procedimento fiscal a acolher-se do artigo 138 do CTN. Aí também, no mesmo sentido, assumo a STJ 360, e também reproduzo aqui que a questão da tempestidade de denúncia espontânea também foi objeto da análise do próprio STJ no tema 385, originário da RESP 1149-0222, também esse é de repetitivo, o STJ já se manifestou nesse sentido também. A própria súmula CARF 33 vai mais ou menos nesse sentido. E, basicamente, o acórdão recorrido pela comparação dos valores de apagos anteriormente do procedimento fiscal e dos declarados em DSTF entendeu que deveria haver exoneração parcial da multa do ofício aplicada à recorrente em relação à multa original lançada aqui de 91.153,02 reais. O valor de 20.468,51 reais vai ser exonerado, restando, portanto, o valor de 70.714,81 reais, a atitude de multa do ofício a ser recolhida pelo contribuinte. É justamente esse o objeto central da pretensão, já que o contribuinte entende que deveriam ser excluídos também esses valores, pois alega ter recolhido valores maiores suficientes para a exclusão da multa. E aí, multa, não se deve esquecer que é multa do ofício no valor de 75%. O acordo aplicou o artigo 44 da lei 943 de 96, a jurisprudência do CARF. Também caminha nesse mesmo sentido. Então, quantos valores recolhidos pelo contribuinte após o início da justiça de uma ação fiscal, deve a autoridade doutorante igualmente mostrar até os valores para a amortização, desde que deveriam ser comprovados em tocante ao crédito tributário total, incluindo a cumprência de juros e multa, já que o recolhimento foi feito após o início do procedimento fiscal. Quanto à apresentação de provas em etapa recursal, o detalhe que me chamou a atenção é que a DRJ informou que alguns documentos não haviam sido apresentados pelo contribuinte. E aí houve uma apresentação posterior em nível de recurso. E aí eu faço aquela argumentação tendo em vista o artigo 16, o 4º do Decreto 72.3.5, mas em homenagem ao princípio da verdade material também, considero que se os documentos forem cabais para a comprovação da verdade dos fatos, devem ser aceitos. O que nesse caso me pareceu correto. O que chama atenção também é que o recorrente, ele apresentou uma série de quadros nos quais ele mostra, busca comprovar o recolhimento já feito a partir dos três códigos, com juros e multa também. E aí eu tomei a liberdade de reproduzir esses quadros, no qual, por exemplo, em relação ao código 0567, 1, haveria já o valor pago de 58 mil reais e 383 centavos, 58 mil e 383 reais e 30 centavos, o código 3208, haveria o valor também já pago no total de 132 reais, mil e 32 reais e 97 centavos, e no quadro 3, código 0588, o valor total de 1526 reais e 46 centavos. e sintetizando, consolidando todos esses valores já pagos nos três códigos, o recorrente entende que pagou já 192 mil e 42 reais e 73 centavos. E, portanto, revela que recolheu também valor referente ao código 1345, multa de atraso, e além dos demais códigos já mencionados. E aí, a partir desses valores que foram realmente postados com os recorrentes, comprovante esses recorrentes, eu fiz aqui um cálculozinho, no qual eu verifiquei o que já havia sido pago e o que estava sendo cobrado. E no código 0561, verificando que o valor pago já foi de 58 mil e 383 reais e 3 centavos, e o valor já lançado que for de 45 mil e 318 reais e 49 centavos, teria valor já pago a ser reconhecido de 13 mil e 64 reais e 81 centavos. Em relação ao código 0362, a partir dos valores, entre os valores que já foram pagos, o que foi lançado, atitude de tributo e multa, restaria ainda a pagar o valor de 38 mil e 996 reais e 75 centavos. No código 0588, restaria o valor de 319 reais e 93 centavos, o valor já pago a ser reconhecido também, quanto à posição do valor já pago que foi lançado. Portanto, a partir dessa comparação dos valores pagos e o que foi lançado, os códigos principais, eu cheguei à conclusão de que haveria saldo remanescente a recolher de 25 mil reais, 25 mil e 931 reais e 94 centavos. A jornalise comparativa dos documentos apresentados no curso voluntário, conforme o quadro e também devidamente aos documentos comprovados que foram juntados a posterior. Portanto, eu não vejo deslumbro saldo credor nesse sentido. Então, eu entendo que do valor remanescente de 70 mil, 751 reais e 81 centavos, deve-se exonerar o valor correspondente a 44 mil, 809 reais e 87 centavos, remanescendo o valor residual de 25 mil e 931 reais e 94 centavos. Quanto ao pedido de diligência, eu não acolhi o pedido de diligência, que já foi feito também na impugnação, já que por isso, se revela imprescindível para a elucidação do feito. Com a aplicação da interpretação benéfica, nos termos do artigo 112 do CTN, também não entendi aplicável, porque na minha leitura não se deslumbrava qualquer situação prevista no mesmo artigo. Também não deslumbrei a existência de bis em ida em que foi alegado ao contribuinte. Pelo contrário, houve a verificação de débito a ser pago pelo mesmo no valor de 25 mil e 901 reais e 94 centavos, no meu entendimento. E, portanto, eu concedi parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o valor referente ao crédito tributário residual nesses termos. Então, é como voto, presidente. Tá bom, doutor Jé, Obrigado. Deixa eu só entender aqui bem que no acordo da DRJ eles já tinham abatido ou eles tinham feito um demonstrativo, né? O que é que eles não tinham considerado que o senhor considerou mais... Então, o que eu achei muito estranho é que a DRJ falou que não havia comprovação dos valores que foram recolhidos a mais. E aí eu peguei e fiz a comparação pelos documentos que foram apostados no recurso voluntário. pelos quadros que foram apresentados eu fiz o cálculo e cheguei a essa conclusão. Mas a DRJ informa que não houve comprovação dos valores por lá usarem esses documentos. E ele traz esses documentos no recurso voluntário, é isso? Sim. Senhores, a palavra está facultada. Eu estou dando uma olhada aqui. Eu tive um acidente de percurso da internet, né? Eu estou dando uma olhada aqui, mas se os colegas quiserem comentar, está entendendo? Eu confesso que eu ainda não consegui ver exatamente. Então, ele traz no recurso voluntário o comprovante, tem esse comprovante que eu paguei depois de ir na fonte e vocês não consideraram. É porque o que eu me preocupei aqui é uma coisa que eu também fiquei com dúvidas e é o seguinte, é que a amortização de tributo ela tem que ser na data que você pagou na data do vencimento, né? Senão tem que se fazer a apontação proporcional de pagamentos, né? Sim. Então, isso aí foi feito? Como é que você amortizou? Foi linearmente? Sim, eu fiz linearmente. Deixa eu só verificar aqui. Porque para ser linear tem que ser na data do vencimento. Porque depois da data do vencimento tem multa e juros. Tem que ser imputação proporcional, está entendendo? Eu fiz o cálculo considerando tudo. Tributo, multa, juros. Eu não exclui nada. É que normalmente se for assim acho que fica mais fácil deixar para a liquidação, né? Você reconhece determinado comprovante, Jefferson, por exemplo, a partir do cotejo, né? Daquilo que foi reconhecido e não reconhecido. Se o contribuinte junta qualquer documento adicional que te viabiliza esse reconhecimento, você pode fazer, é isso, é reconhecer essa documentação, ou seja, essa retenção, para que quando da liquidação do acórdão isso seja abatido, né? Aí, é claro, né? Enfim, descontado ou recalculado de forma a ser contemplado essa retenção. Então, a gente não costuma fazer o cálculo, isso gera muitos embargos inominados por causa de cálculo e dos critérios de imputação, né? Porque ele já tem tudo eletrônico, né? Não é, não é, presidente? Mas eles chegam na liquidação. Eu concordo plenamente, concordo plenamente. Você tem, por melhor que a gente faça o cálculo, eu já fiquei brigando muito de fazer esses cálculos. Então, você indica o pagamento, né? Quando a gente diz, olha, considerar na apuração do crédito lançada desvio o valor pago tal conforme o comprovante tal. A partir daí é problema deles na execução, né? É uma sugestão, porque nenhum de nós acaba fazendo isso dos conselheiros no geral para evitar, sabe, Jefferson? Porque, no fundo, isso independe, né? Todos nós acabamos seguindo essa diretriz, né? Certo. Eu concordo plenamente com o Sr. Doutor Gisele. Você identifica, olha, reduzindo a apuração do crédito para tal lançar o valor pago conforme o folha está, mas alguma coisa assim para eles saberem qual é o valor que eles vão deduzir, tá entendendo? Para o crédito que está lançado. Isso tem que ficar claro, mas não quanto é que vai sobrar e presumes que eles vão fazer correto, né? Vai não fazer. É, o bom dificulto eu volto nesse ponto, então... O Dr. Neu está pedindo a palavra, né? Eu passo a palavra para ele depois. Certo. Eu estava dando uma olhada aqui na decisão da DRJ. O contributo na sua... impriminação, ele traz... Ele diz assim, eu errei na minha declaração. Qual o objeto aqui? A inconsistência entre a DIF e a DCTF. Sim. Esse é o objeto. E aí ele traz vários argumentos. O primeiro deles é, não, eu errei na minha DIF. E o outro é, eu errei na minha DCTF. E tem o outro que é, eu paguei, apesar de não estar na DCTF. Certo? O da DIF, certo? Aí ele diz assim, olha, eu declarei na DIF com salário, pagamento de salário, o que na verdade é pagamento de aluguel. Certo? Sim. E aí, só que ele diz isso e não traz nada para comprovar isso. Certo? E é nesse ponto que a DRJ diz assim, ele não trouxe a documentação, não vou aceitar. Certo? É esse ponto que não houve declaração. É na questão, na imprecisão da DIF. Certo? Mas, Desculpa, mas eu não sei se isso tem, nem sei se isso está discutido no processo, porque acho que a questão central do processo é apenas a questão da amortização do valor. Pronto, eu estou dizendo isso exatamente para esclarecer o problema. Porque você falou, não, a DRJ disse que não trouxe documento, não trouxe documento em relação à imprecisão na DIF. Certo? Então, já que a gente não está discutindo aqui a DIF, essa questão do documento também não é impertinente. Certo? Então, assim, a DRJ recusou a DIF retificadora, porque estava, já foi apresentada dentro, durante a fiscalização, não tinha espontaneidade. Certo? E, além disso, o que o contribuinte alega, o que o contribuinte retifica, ele não comprovou. Certo? Então, assim, vamos entender, temos que partir do princípio que a nossa referência é a DIF. aquela DIF original. Segunda questão, o erro na DCTF, ele assim, olha, tem algumas pagamentos que eu fiz, que eu coloquei na DCTF, que eu declarei na DCTF, mas com o código errado. Era uma coisa e deveria ser outra. Eu declarei de um jeito, ele deveria ser outro. Quanto a essa questão, dizem que, eu não lembro qual é o código aqui. Quanto a essa questão, você aceitou esse argumento ou não? Eu não entendi isso daí. A questão de que ele declarou errado na DCTF. Na verdade, eu nem cheguei a entrar nesse argumento, porque o objeto do recurso voluntário era justamente a apresentação dos documentos para tentar amortizar os valores que já foram pagos. Pronto. Então, não é o caso do erro da DCTF. O próprio contribuinte confessou. Não é? Não é o erro da confessação. É. Estão na dívida. Pronto. Tudo bem. É porque a dívida é determinada conforme a DCTF, conforme a Constituição. Bom, então, vamos falar sobre os pagamentos. Aí, ele diz, existem pagamentos realizados antes do lançamento, da auditoria fiscal do lançamento, e pagamentos realizados depois do início da fiscalização. A DRJ já exonerou uma parte do lançamento considerando os pagamentos realizados antes da fiscalização. O que é isso? O contribuinte ele diz exatamente qual foi o ponto, como foi que ela deduziu. É como se ele tivesse já corrigido, certo? Antes da fiscalização, a DRJ aceitou. Não lembro exatamente os termos aqui, depois eu vou olhar com calma, mas eu não quero atrasar mais. E outros pagamentos que foram realizados depois ou já durante a fiscalização, a DRJ disse assim, olha, esses pagamentos eles devem ser considerados, sim, mas não no lançamento tributário, certo? Porque já foram feitos durante a auditoria fiscal. Eles vão ser considerados lá na liquidação, mas eles devem ser lançados, está certo? Ah, minto, minto. Agora me lembrei. Os pagamentos realizados antes da DRJ, sim. Como não tem DCTF, eles devem ser lançados, mas como o pagamento é anterior ao lançamento, certo? Eu não vou exigir aqui a multa de ofício, está certo? É necessário o lançamento para constituir o crédito exatamente para alocar aquele pagamento ao crédito tributário, mas não vou exigir aqui multa de ofício, exonerou a multa de ofício. Então, contemplou aqui os pagamentos anteriores. E os pagamentos posteriores, diz assim, olha, isso daqui não é o mesmo caso, porque como foi feito durante a fiscalização, tem que ter multa de ofício. Eles só vão ser considerados lá na liquidação, proporcionalmente. Então, isso foi o que a DRJ fez. Achou um valor, e aqui você achou um valor menor, certo? Eu queria saber, porque é muita informação, para destrinchar, isso não é tão fácil. O que é que você considerou que a DRJ não considerou para chegar a esse valor de 25 mil? Isso eu não entendi. O que eu considerei foi justamente os valores que foram apresentados pelo contribuinte a partir do valor residual a ser cobrado em face desses 70 mil. Eu peguei os valores e fiz a subtração. Você já está deduzindo do alto de infração os valores pagos posteriormente. Sim. E anteriormente. Mas a DRJ já deduziu esses... Assim... Não, ele não deduziu. Só excluiu. Só excluiu a multa de ofício de uma parte e não excluiu a multa de ofício de outra parte. E aí você já está deduzindo no próprio alto de infração. Não tem que lançar esses valores porque já tem pagamento. Ah, entendi. É isso? É isso? A princípio seria isso. É. Certo. Eu vou antecipar. Acho que eu não concordo, né? Porque se o contribuinte não apresentou do CTF ele não constituiu o crédito tributário. Então, é necessário que esse crédito tributário seja constituído, já que existe a obrigação tributária. A obrigação tributária existe, ninguém tem dúvida. já está lá na DIF. Certo? Mas não existe o crédito tributário porque não houve um ato de constituição do crédito tributário. É necessário o ato de constituição mesmo que tenha havido pagamento. Certo? Então, eu creio que a gente não pode dizer, aí eu estou concordando com a DRJ. É claro que na hora da liquidação da decisão do acórdão a DRF deve dizer assim, opa, tem esse pagamento aqui, certo? Aí eu vou alocar aqui, e aí eu vou fazer uma imputação proporcional com o cálculo. Eu vou alocar aqui, tem esse outro pagamento posterior, eu vou alocar aqui, e aí tem todo um cálculo, certo? E aí chega um valor a pagar depois dessa apuração. Mas eu entendo que a gente não pode deduzir esses valores páticos do lançamento tributário, porque não foram constituídos os respectivos créditos tributários, tá? É a minha opinião. O Nielson, só comentando... Senhores, doutor Jefferson, você pode falar disso, eu vou te falar. O Nielson, eu acho que é nesse, eu entendi perfeitamente o que você disse, eu acho que a argumentação, a linha que o Jefferson seguiu, ela poderia, digamos assim, teria um, mas fundamento se ele entrasse naquela questão do erro, de código errado, que é aquilo que você citou no início. Aí, se, ah, houve um erro e eu comprovei que houve um erro. Aí eu entro nessa discussão, entendeu? Só que você considerou na integralidade. E aí, dentro da linha que você seguiu, a DLJ já fez. Seria você permitir uma compensação baixamente em duplicidade. Entendeu? Entendi. Doutor Gisele, pedir a palavra. Talvez aqui, né, Nielson, quando da liquidação, deixar alguma menção que quando da execução do presente acordo que sejam observados os pagamentos efetuados. Isso eu acho que é plenamente viável e acaba acomodando bem a situação imposta, né, gente? Porque realmente fica complicado. Se a gente fosse entrar em cada um dos erros, que é como usualmente trabalhando, nos ficaria muito mais tranquilo. mas como você teve uma visão meio panorâmica, né, da coisa e foi abatendo, né, Jefferson, acho que fica mais complicado. Acho que talvez aqui, no caso, fazer uma menção que quando da liquidação do presente acordo sejam observados os pagamentos para fins de alocação e potencial... Gisele, isso já está no acordo da DRJ. Lá no finalzinho do dispositivo... Lá no finalzinho do dispositivo ela diz assim, ó, ressalte-se que os recolhimentos efetuados deverão ser utilizados para amortização do débito quando dos procedimentos de cobrança. Ah, então está perfeito. Talvez só se você quiser, né, Jefferson, reforçar a determinação da própria DRJ. Porque normalmente vem mesmo, né, Nilton, os que eu peguei a própria DRJ atrás, isso. Ok. Doutor Jefferson, como é que o senhor vai? O senhor vai manter o seu voto ou vai dentro da linha que foi sugerida pelo doutor Nelson? Eu preciso colocar em votação? Eu acho que eu vou mais ou menos na linha do que foi apresentado. Então o senhor vai negar o provimento da recurso voluntário, o senhor coloca aquela ressalva no final, que até que o doutor Gisele sugeriu, que também está no acordo da DRJ, se apenas um reforço na execução do acordo, né? Então, mas em termos de que vai ser colocado em votação, vai ser negado o provimento ou recurso voluntário, correto. Doutor Nils, qual é o seu voto? Certo, eu acompanho no sentido de negar o provimento da recurso voluntário. Doutora Gisele? Eu acompanho para negar o provimento. Doutor Alain? Acompanho, presidente, para negar o provimento. Doutor Alexandre? Acompanho, presidente. Doutor Efigênio? Acompanho, presidente. Doutor André? Acompanho, presidente. Eu também acompanho e fico da seguinte forma, a corra dos membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário, né? Ok? Então, deixa eu passar imediatamente o próximo vídeo. Gente, deixa eu só falar uma observação aqui para vocês de programação. Será que depois só dá um intervalinho para... Pois é, isso que eu queria, eu queria sugerir o seguinte, doutor Gisele, porque daqui a uns 15 minutos a gente vai ter que interromper a gravação que o colega vai ter que sair, o Isaías, está certo? Se eu puder, em termos de esperar os 15 minutos, tudo bem, se eu não tiver uma parada técnica antes, eu tenho fácil, está certo? Porque eu queria pensar o seguinte, a gente, como para... que isso para a gravação, dá um intervalo de 10, 15 minutos, está certo? Dá uma recuperada boa, dá um tempo, faz um intervalo de 15 minutos e a gente volta porque nós temos muitos itens para ver se a gente avança. Pode ser dessa forma? Pois então, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, o próximo item da pauta é o item 211, é o processo 3706-001-730-2668, half design limitada, o relator doutor Neu, isso aqui eu passo a palavra. Está sem som, Nilton. Perdão. Todos os meus, os processos que eu vou relatar agora são todos de simples, ou exclusão, ou negativo de opção, certo? Mas são todos de simples. Eu vou tentar fazer um relatório mais resumido possível para, no voto, esclarecer, Regina, eu não estou conseguindo, para, no voto, esclarecer melhor, certo? Então, se eu tiver alguma dúvida, pode perguntar, por mim pode perguntar, certo? O primeiro processo é o RAF, né? O processo trata de impedir de inclusão retroativa no Sérgio, federal, né? O pedido foi indefinido pela administração tributária, nos termos baixos, por as 80, no Sistema, e no Sistema, então, foi indeferido o pedido de exclusão em razão da empresa de computação gráfica e editoração eletrônica, que seriam guardadas à opção do Sistema. Esse é o motivo negativo da opção. de primeira instância mantém a decisão, o reforço voluntário apresentado em seguida propôs pela inexistência de vedação para que o contribuinte estivesse no SÍMPIS apoiando-se em uma solução de consulta federal e em decisões. O contribuinte disse assim, na editoração não está proibido do SÍMPIS, e aí ele apresenta uma solução de consulta e uma decisão do SÍMPIS. Certo? Você, eu voto, presidente? Deve sim. Certo. Eu vou logo aqui, o recorrente afirma que exerce atividade de computação gráfica, editoração eletrônica, e que essa atividade não se confunde nem se assemelha com a atividade de programador ou com a atividade de publicitário. Este sim defesa para o regime do SÍMPIS. Isso por quê? Porque o indefendimento é baseado no artigo 9, inciso 13 da lei do SÍMPIS, da 9.317, e é aquele inciso que é supergenérico, supergenérico, que ele fala de várias atividades, que geralmente atividade de autônomos ou de profissões regulamentadas, mas só que ele fala assemelhados, e esse assemelhado aí a administração tributária pega para jogar tudo lá dentro, no buraco negro, chama tudo para lá. Então, aqui, a DRF entendeu que editoração, computação gráfica e editoração eletrônica era semeada a programador publicitário. Essa é a questão. Bom, as atividades decididas pelo contribuinte não estão relacionadas de forma expressa no referente dispositivo legal. Assim, o deferimento entre elas tem como fundamento a existência de uma similaridade entre essas atividades e alguma outra lá relacionada. A decisão recorrida saletou as atividades de programador, analista de sistemas e publicitário. Então, a DRJ corroborou aí, né? A DRF foi mais genérica. Aí, a DRJ foi mais precisa e disse, não, é similar a esses três aqui. Entendo que essa atividade de computação gráfica e editoração eletrônica com a finalidade de produzir material para divulgação de marcas comerciais não se assemelha à programação ou análise de sistemas, pois esses têm a finalidade de desenvolver soluções de informática, aplicativos e sistemas, enquanto as atividades em tela apenas utilizam os aplicativos previamente adquiridos em terceiro. Então, o critério que eu uso é esse. O analista de sistema é aquele que desenvolve o sistema. Aqui, o contribuinte utiliza um sistema para produzir algo comercial. Então, ele não produz a solução. Quem produz a solução é o sistema. O contribuinte aqui usa aquela solução de informática para produzir cartazes, painéis, etc. Também não há similaridade entre as atividades em tela com a atividade do publicitário, pois este tem a finalidade de criar e divulgar as peças promocionais, enquanto o contribuinte apenas produz o material a ser divulgado pelos seus clientes, conforme especificações desses, provavelmente com o auxílio de um publicitário. Então, o publicitário é o cliente do contribuinte. O contribuinte não é publicitário. Esse entendimento está alinhado com a recente decisão da primeira turma da Câmara Superior de Públicos Fiscais, com substanciados no acordo, cujo alimento é o transcrevo, adotado por unanimidade. Não se pode considerar as atividades de computação e editoração gráfica como semelhantes às atividades de analista de sistema e programador. Parece que a alimento foi feita para esse processo. é igualzinho. Direito exposto, voto por dar aprovimento a recurso voluntário no sentido de deferir o pedido de inclusão retroativa do contribuinte do serviço federal. É, procura, doutor Nils. Está muito bem, está bem claro o voto, o mesmo objetivo. Senhores, alguém quer fazer o documentário ou posso passar para a votação? Enviou, falou, doutora Gisele. Doutor Alain? Doutor Alain? A votação, presidente? Sim, perfeito. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Desculpa, desculpa, me perdoe. É votação? Não, não, antes há debate, se quiserem abrir para debate. Ah, debate, certo. Não, tudo bem, eu posso falar também do debate, depois eu só voto. Posso falar? Claro, deve. então, então, não, eu tenho, assim, eu concordo, eu adviro um pouco nos fundamentos, eu relatei recentemente um caso desses, ainda não pautei, e esse é o Simples Federal, né, e esse artigo aqui, realmente, que muitas empresas eram excluídas, baseadas nesse artigo, né, ele é um rol aberto, né, me parece que a rácio desse artigo, né, de rol aberto, é no sentido de excluir todas aquelas empresas que, na verdade, são profissões, entre aspas, né, por conta da impossibilidade que se tem de escalar essas atividades, como se escala outras empresas que, na verdade, não são profissões, né, e nesse caso aqui, essa atividade é perfeitamente escalável, você pode contratar vários empregados que façam esse trabalhinho, não é o trabalho do publicitário, né, como foi feito aqui o enquadramento, né, então, não é só essas considerações, mas assim, embora não, e eu vejo isso até também um pouco, nessa emenda que foi bem trazida aqui pelo Neus, quando a gente fala, ela fala assim, da Câmara Superior, nem exige profissional habilitado, repara que, nem todas essas profissões exigem profissional habilitado, mas a questão do profissional habilitado é um ponto forte que atrai nesse raciocínio, né, no caso do publicitário, realmente, né, mas enfim, não são essas considerações que eu queria colocar, eu diviso um pouco nos fundamentos, mas a rigor o raciocínio é muito diferente. Perfeito, perfeito, eu posso colocar, agora em votação, doutora Gisele, já mandou a sua sua vota? Eu acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente, das considerações, depois doutor Alain, doutor Alexandre, né, também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho o presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o presidente. Doutor André. Também acompanho o presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de volta sem dar provimento ao recurso voluntário nesse sentido de definir o pedido de inclusão retroativa do contribuinte do Simples Federal. Precisa especificar o ano, ou, Neus, está claro o processo? Está claro porque tem um termo de indeferimento. Então está certo. Está tranquilo. Então pode ficar assim, né? Está fechado. Fechado, olha. Então vamos agora para o item 212 da pauta, processo 11, 080, 720, 740, 2010, 10. Brelo Rosa Rocha e Companhia Limitada. Relatou também a doutor Nelson, que é quem eu passo a palavra. Contribuinte, deixa eu ver, o processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, agora é Simples Nacional, o qual foi motivado pela existência de débito inscrita em dívida ativa da União, cuja exibilidade não estava suspensa. Certo? O contribuinte apresentou uma manifestação defendendo que o referido do débito estava com a exigibilidade suspensa ou fosse de decisão judicial. Essa manifestação foi considerada em que procedente do julgamento de primeira instância, conforme o entendimento de que a referida judicial não tinha o efeito de suspender a exigibilidade do débito em tela. No recurso voluntário, o contribuinte só reitero a esse argumento. ao voto, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se era interessante... Bom, eu vou logo aqui ao final do voto mesmo, mas se tiver alguma dúvida, para que eu esclareça. De fato, a decisão juntada aos autos pelo contribuinte tem o efeito de reduzir o valor do crédito tributário exigido, mas não de extingui-lo ou mesmo de suspender a sua exigência, conforme o seguinte exceto. Aí eu trago aqui o exceto da decisão. Antes, exposto o julgo parcialmente procedente pedido da parte autora para reduzir o valor da multa aplicada no alto de infração brutal, na forma capitulada no segundo artigo 57 da MP 2000, 158. O juiz deu a retroatividade benigna, porque era lançamento de aquela multa, obrigação acessória, aquilo que a gente discutiu de manhã, artigo 57, da MP 258. O juiz deu a retroatividade benigna reduzindo o valor da multa. Certo? Então, então, assim, a decisão reduziu o valor da multa, mas ainda tem crédito tributário exigível, certo? exigível, não está suspenso, o que remanesceu continua sendo exigível, né? Ademais, a suspensão do processo de execução fiscal na espécie não significa que a exigibilidade do crédito tributário está suspenso, significa apenas que não se sabe o valor a ser efetivamente exigido, uma vez que há a expendência. Sim, por quê? porque o lançamento tributário deu em sejam inscrição dívida ativa processo de execução fiscal, aí o contribuinte entrou com a nação, certo? Requerendo a várias coisas o juiz da retroatividade benigna. E esse processo aqui, certo? Suspendeu o de execução fiscal, já que ele não tem decisão definitiva favorável, certo? Então, o que estou dizendo? olha, o fato desse processo aqui, na nação ordinária, digamos, de ter suspendido a execução, digamos assim, a execução fiscal não quer dizer que ele não seja exigível, que ele não esteja sendo cobrado, ele está sendo cobrado, só não sabe o valor devido a essa discussão aqui, certo? E sempre vai ter algum valor, é porque ele só houve a retroatividade benigna, mas o que a gente foi mantido no processo, certo? O processo de execução fiscal é medida de exigência judicial, exigência judicial do crédito tributário. Ainda que essa exigência esteja temporariamente suspensa por razão processual, o crédito tributário não perde a sua característica de ser exigível, ele não está sendo exigível nesse exato momento para a questão processual, mas ele continua sendo exigível. somente a decisão judicial que vai suspender a exigibilidade. Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo e volta por negar o provimento ao recurso voluntário. Eu volto. Ok, doutor Neudson, a doutora Gisele já está com a mão levantada e faz tempo, vou passar logo a palavra para ela. Não, é facinho, mas para entender, Neudson, está bom, está em processo, tem uma ação ordinária, essa ação transitou em julgado, tem algum título antecipado, algum efeito suspensivo em recurso, porque assim, veja, simplesmente pelo fato de estar já no processo executivo, se eu tenho uma ação ordinária que pode vir a ter alguma causa suspensiva implícita, ela pode vir a ter esse depósito judicial desse valor, ou qualquer outra situação que eu não estou conseguindo enxergar aqui, então, assim, para mim não está muito claro se ela não está amparada por nenhuma causa suspensiva, esse é meu ponto. Se você me dizer, não, Gisele, não está por nenhuma, mesmo em barco, se a gente tivesse embargos à execução, também acho que ainda nem chegou aí porque a execução está suspensa, ainda assim, poderia ser atribuída efeito suspensivo, então, assim, eu não sei, eu não estou muito segura que ela não esteja amparada ou está, mas isso não está claro para mim. Doutor Nelson, está mudo, doutor Nelson. Perdão, a decisão judicial que discute o crédito, certo? Bom, quando a gente foi escrito em dívida ativa, administrativamente ele não pode mais discutir, então, nessa via, de processo, já passou pela execução judicial, ele não pode mais discutir o crédito, aí ele entrou, então, com uma ação ordinária, digamos assim, certo? Tem uma sentença que diz assim, o crédito não é esse que a fiscalização está exigindo, porque tem a retroatividade bem negra, e isso daí está passivo de recurso até onde eu pego, tem recurso, né? Aí, mas não tem nenhum outro efeito, entende? Bom, o contribuinte, só ligando o contribuinte entre o comparto de execução, com esse fundamento, dizer que tem essa outra ação, que tem essa decisão, a agência, como, né, está sendo discutido o valor do crédito, está em outra ação, então, suspende aqui o processo de execução, está certo? O processo de execução, porque, está sendo... Perfeito, mas, a partir dessa decisão, ele pode ter entrado com recurso de apelação, inclusive, pleiteado, efeito, né? Ele não fala, e não tem nenhuma informação disso no processo, o que eu pesquisei, eu não vi nada, eu pesquisei o processo, né? Não vi, certo? O contribuinte não alega... Nessa ordinária, não tem nada. O contribuinte não alega que tem, que tem uma decisão, que daí é feito em si, o recurso até, bem feito, entende? Ele não alega que tem alguma decisão que dá efeito em si. Ele diz assim, olha, como... Quer ver? Deixa eu ver o que ele diz aqui, eu até, eu transcrevi o que ele disse, olha. A pendência do processo judicial do número tal, que é a ação anulatória de débito fiscal, bem como a suspensão da ação de execução fiscal, afasta um deferimento de inclusão do símbolo nacional, pode estar no dispositivo tal. Portanto, a desigibilidade do crédito por hora está suspensa. O ato de exclusão afronta os atos judiciais que estão tramitando. O crédito não está consolidado, portanto, não poderia ser excluída. A tentativa de exclusão do débito pela União foi cancelada temporariamente até que se decida sobre o mérito da causa. Aí, no mérito. A empresa entrou com uma ação anulatória que foi julgada como procedente, logo após a União entrou com a execução e o juiz suspendeu. Portanto, não havia o que ser garantido até o trânsito em julgado da ação anulatória. Ele disse que foi deferido, mas foi deferido em parte. Conforme a resposta acima, tudo foi feito para a empresa ser enquadrada no simples, a partir de tal, até mesmo possível, para adquirir a certidão positiva com efeito negativo, a conjunta. Diante de tudo isso, não há, portanto, impedimento algum para a empresa ser enquadrada no simples nacional, a partir de tal. Pois, caso contrário, situação financeira, tal, tal. É a minha situação financeira, ato de justiça. Então, assim, ele não traz outras informações. Só isso. Hoje, Zé, Lineto, só podemos colocar... E ele fala aqui, no finalzinho do recurso voluntário dele, tudo apontando, tal, tal, ele vai e fala o seguinte, que o débito estava sendo discutido na via judicial com a mediação anulatória com a execução suspensa. Que é o que você falou. A execução, ele conseguiu lá suspender. E aí acontece, temporariamente, a suspensa execução. Eu não vejo a excedência. A minha questão da execução está tranquila. Eu quero... Porque é óbvio, se ele está com uma ação ordinária em prêmio, ainda discutindo, a execução vai ficar suspensa. Meu ponto é, se nessa ação ordinária, porque ele alega de forma genérica, mas ele pode estar amparado, sim. Mas ele não morrou, se não é a excedência. Aí ele tem que trazer, né? Porque se não, imagina bem, a gente for julgar esses casos, a gente tem que ficar analisando, ver indicando se ele teve que eliminar. Eliminar tem agravo, tem outro agravo, tem indicar. É obrigação. Eu pesquisei o processo, eu não vi nenhuma decisão do juiz. Eu nem entendo o que você está dizendo. Mas o Couto 20, ele tem, inclusive o seguinte, na situação, eu já peguei caso do Couto 20, ele conseguiu eliminar, suspender, ele atravessa, porque a medida judicial atravessa e informa. Agora, para a gente ficar procurando isso exaustivamente, fica complicado. Perfeito. Gente, eu acho que dá para colocar em votação, né? Ok? Eu estou olhando aqui, presidente. Pois não, pois não. você deu maior trabalho. Eu chego a ver se ele, se ele teve depósito judicial, né? Eu estou abrindo aqui, eu estava tentando buscar. de fato, ele não traz nada para mostrar o efeito suspensivo, nem que fez depósito judicial, é dose, né? Enfim, tá bom. É porque eu não tenho. Pois é, então, doutor Jéssica, eu volto. Eu acompanho o relator. Doutor Jéssica, doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Também acompanho o relator. Também volto com o relator, fico a pauta dos membros do colegiado, com a unanimidade de voto, sem negar o provimento da repousa voluntária. Colega, só falta um item da pauta da sessão da manhã para a gente concluir, tá certo? Dá para a gente tocar, doutor Nelson? Acho que vai demorar muito tempo. Se for, a gente ver logo esse, dá aquela parada na gravação e a gente dá um intervalo um pouco maior e depois a gente retorna. Doutor Nelson. É bem rápido, viu? Então, é o item. Então, vai ser o 213. Vamos agora jogar o 213, é o processo 13, 873, 720, 75, em 1314. Além de Armeida Silva, creche, microempresa. Com a palavra, o relator doutor Nelson. O processo trata de indeferimento de opção pelo simples nacional, novamente, o qual foi motivado pela existência de débitos previdenciários e débitos não previdenciários com a Fazenda Nacional. O Tribute apresentou a manifestação de inconformidade que foram os dois, afirmando que quitou, em 31 de janeiro de 2013, todos os débitos apontados no tempo de deferimento, pelo que a sua opção deveria ter sido aceita. Essa manifestação foi considerada incrocedente no julgamento de primeira instância, conforme o entendimento de que os efeitos dos débitos não haviam sido efetivamente regularizados. e no recurso voluntário, o contribuinte itera o mesmo argumento. Olha, eu regularizei. É isso que o contribuinte diz e apresenta os DARFs lá. antes de enviar a contestação do contribuinte, a manifestação de inconformidade, para o julgamento, a DRF Ribeirão Preto procedeu a uma revisão de ofício e constatou que os débitos de simples haviam sido quitados, conforme afirmado pelo contribuinte. Contudo, ainda permanecia aberto o débito previdenciário, conforme o despacho de programação. Então, a DRF fez uma revisão de ofício. Diz assim, deixa eu dar uma olhada aqui na manifestação de inconformidade, após ter dado uma cala, que é despacho eletrônico, esses indeferimentos, e aí, opa, realmente os pagamentos de simples estão aqui, dentro do prazo. Opa, mas tem ainda um débito previdenciário, um débito card. O débito previdenciário em tela é identificado pelo número tal, no referido termo de interferimento. No âmbito do procedimento de revisão de ofício, a DRF juntou aos autos uma cópia do processo número tal, em que foi formalizado o referido e o débito previdenciário. Aí, foi os 45. Analisando esses documentos, verifico que o débito a lei constituída trata de sete valores declarados em GFIP pelo contribuinte, referente às competências tais. O contribuinte obteve de um parcelamento em 2007 com a finalidade de ingressar no simples nacional. Mas, tais valores não foram lá incluídos em razão de serem referentes assegurados. Certo? Então, são valores de previdência que ele só reteve, certo? E não pagou. E aí, isso daí era proibido parcelar, entende? Então, esses débitos são de 2004, são mais antigos, certo? Quando ele passou para o simples nacional, os débitos que ele tinha, ele parcelou no simples nacional. Mas, esses não foram incluídos, ou seja, continuam em aberto. O débito foi consolidado em 14 de 12, de 2012, no valor principal de R$353,00. Ou seja, tinha lá a GFIP, não tinha os pagamentos correspondentes, mas isso estava em aberto. até que foi feito o débicard, a consolidação dessas inconsistências, e aí foi não é constituído, porque a GFIP é uma fissão de dívida, constitui, mas foi consolidado. O valor era R$353,00, mas teve multa e juros ficou em torno de R$720,00. Bom, mas não foi inscrito em dívida ativa em razão de o seu valor ser inferior ao limite regulamentar para a cobrança imparcial. Você aí só escreve em dívida ativa, na época, eu acho que era até R$1.000,00. Abaixo de R$1.000,00 não foi nem inscrito em dívida ativa. Então, ele ficou devendo, mas não foi cobrado, não foi executado, foi cobrado administrativamente. O recorrente afirma que pagou todos os débitos a ele relacionados como impeditivos para a sua opção, conforme o relatório de pendências de Folha 80. Todavia, sim, o que acontece? O... quando evite a presença desse relatório de Folha 80, que é o relatório que ele recebeu quando ele fez o pedido de inscrição. Certo? Quando ele fez o pedido de inscrição, ele disse assim, olha, quais são os teus... O que é que está te impedindo, Aí tem lá o débicat, aí tem vários débitos previdenciários, tem o sim. Aí ele disse que ele pagou o sim e pagou os previdenciários. Eu penso que ele imaginou que ao pagar os débitos previdenciários, ele estava pagando o débicat, certo? Mas não era, eram outras coisas. Todavia, verifico que as GPS apresentadas pelo recorrente, Folhas 85, estão quitando as pendências das competências 6 a 12 de 2011, 1 a 3 de 2012, 5 de 2012 e 6 de 2012, relacionados no referido e relatório de pendências. Porém, esses pagamentos não estão quitados, não estão quitando as pendências das competências 2 a 7 de 2004 e 11 de 2005, consolidados no débito lá apontado. Também relacionado no referido e no relatório de pendências. Assim, sou forçado, e aí é forçado mesmo porque eu já ia deferir o pedido dele, entende? Fiquei, fui e voltei porque é meio enganoso, sabe, o relatório? Porque está lá, débito, o número tal, aí embaixo um monte de débito previdenciário também. Assim, meio que induz você a imaginar que aqueles débitos previdenciários, daquelas competências, é daquele débito lá, já que aquele débito lá só tem um número, ele não está aberto, ele não diz qual é a origem dele. É cruel. Mas, sou forçado a concluir que o contribuinte, apesar das providências que adotou, não logrou regularizar a sua situação perante a Fazenda Nacional na medida necessária para o referimento do seu pedido de opção pelo SIN, nos termos do artigo 17, 5 da lei, em plenário 723, diante do exposto, voto por negar o movimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Neudson, também ficou bem claro, voto doutor Neudson, colegas, alguém quer fazer algum comentário, algum debate, ou posso passar logo para a votação? Ninguém se pronunciou, mas vamos para a votação. Doutora Gisele. Bom, esse Neudson é triste, né, igual aquele meu que dá multa e tudo, que também passou meio desapercebido aqui, e acho que também fica claro, mas, infelizmente, eu acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma, a qual dos membros do colegiado para a unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, nesse momento, nós concluímos a pauta de todos os processos que foram indicados para a sessão do dia 15 de outubro de 2020, período da manhã. Nós vamos agora fazer uma pausa. Eu peço para que seja, nesse momento, suspendida a nossa gravação ao Isaías.